Grandes experiências de dor e de horror. Now, these harms that are caused by environmental crime are often, to a certain extent, invisible or less well visible. Então, esse tipo de crime, normalmente, ele é, entre aspas, invisível ou mais dificilmente reconhecível, perceptível. What makes them invisible, at least, is that the effects, that their effects, the consequences of this kind of crimes in time are not immediately clear. So, it is sometimes even many years after the disaster happens that the human, the social, the ecological consequences become fully clear. Então, uma das causas dessa invisibilidade é que, muitas vezes, você vai, só ao longo do tempo, você vai perceber as próprias vítimas, os danos concretos, quem são os responsáveis e assim por diante. Então, você precisa do tempo para reconhecer tudo isso. Então, também não é tão óbvio, claro, tão visível. Então, bem isso precisa da passagem de tempo para poder ficar mais claro. Se foi um indivíduo, se foi um grupo, se foi uma empresa, para que se torne mais visível. E, claro, isso pode levar tempo. Então, a responsabilidade é menos self-evident nesses casos. É muito mais difícil saber como deveria ser aconselhado, quem pode ser prosecuted ou não prosecuted, em tantos casos. Então, a responsabilidade desse autor também muitas vezes não é tão claro. Quem é que deve assumir a responsabilidade pelo que foi feito? Então, nem sempre é tão óbvio, né? É tão claro quem é essa vítima. Se é uma pessoa, se é o próprio ecossistema. Tudo isso precisa ser abordado quando você vai abordar, dentro da perspectiva da justiça restaurativa, esse crime. E outro desafio, ou dificuldade, em lidar com esse tipo de crime é que eles são frequentemente apresentados como algo que é inevitável. E uma outra questão é que muitas vezes esses crimes são percebidos como, entre aspas, novamente, inevitáveis. Como se isso fosse o custo do progresso, o custo do avanço da sociedade. E um termo, ou uma notícia que se tornou mais e mais popular na criminologia, e certamente na criminologia verde, é a notícia do ecossistema. Então, um termo que tem se tornado na criminologia, na criminologia ambiental, é o ecossiência, né? É no sentido de estar consciente dessa ecologia. Então, essa é a destruição extensiva ou o dano para todos os ecossistemas. Perdão, eu traduzi errado. Agora eu entendi. É ecossígio, não ecossiência. Seria que a destruição extensiva é um dano ou a perda de um ecossistema. É ecossígio. Então, a questão central agora é, e eu repeti, sobre como e a qual extensão a justiça restaurativa oferece uma abordagem mais inclusiva, relacional, encompassing e efetiva para os crimes ambientais e harmônicos. Então, a questão central aqui é, como, até que ponto, a justiça restaurativa pode oferecer uma abordagem mais inclusiva, mais relacional, mais abrangente e efetiva aos crimes e danos ambientais e ao ecossígio? Então, uma primeira tentativa de aproximação seria falar em mediação ambiental, que tem sido utilizado em alguns países. em environmental mediation, é um processo em que representantes de ambiental grupos, surrogate vítimas, então, representantes de pressão grupos ou ambiental grupos, se juntam com as representantes de companhia e com as representantes de governança para conversar sobre o que aconteceu, para acessar os danos, e para discutir o que pode ser feito. Então, uma das abordagens é reunir representantes, ou aquelas, as vítimas e os autores subrogados, representantes dessas vítimas e desses autores, desses danos, com grupos de negócio, agentes governamentais, para todos sentarem juntos para negociar uma solução para essa situação. Seria, então, essa mediação ambiental. isso pode funcionar em algumas circunstâncias, se as pessoas estão dispostas de se reunir, mas em muitos outros casos, não será tão fácil trazer esses diferentes atores juntos. Então, isso pode funcionar, obviamente, desde que essas pessoas tenham interesse, aceitem se reunir, mas muitas vezes, esse encontro, essa reunião, não é tão simples, tão fácil. E o que é importante aqui é, eu acho, que nós temos que adaptar nossos conceitos na justiça restaurativa e também nossas práticas como se relaciona com vítimas, ofendores, harm, crime, comunidade, reparação, etc. Então, é importante que aqui a gente faça uma reconsideração, né, dos valores, dos princípios, dos conceitos da justiça restaurativa, incluindo aí os conceitos de ofensor, vítima, danos e os próprios modelos a serem utilizados, comunidade, restauração, tudo isso dentro da ideia das vítimas e dos ofensores subrogados, a gente precisa dar uma certa revisada. Então, eu gostaria de dizer algumas palavras agora sobre essas dimensões da justiça restaurativa. Como podemos conceivar a vítima nesse tipo de crime ambiental? Como podemos conceivar o ofendor? o que é a participação? O que é a restauração? O que é a comunidade? E o que temos interessantes exemplos em outros países? Então, eu quero pensar um pouco na dimensão da vítima, né? Quem são as vítimas? O que é a participação? O que é o encontro? E a gente tem alguns exemplos interessantes em alguns países. Primeiro, nós temos a dimensão da vítima. Então, vítimas podem ser muitas. Existem pessoas personagens, mas também vítimas não-humanas, como já disse. Então, as vítimas podem ser muitas. Podem ser pessoas ou podem ser também vítimas não-humanas, como nós temos visto comumente. E mesmo o grupo de vítimas personagens pode ser muito diversos e muito grande. Então, mesmo um grupo de vítimas pode ser bastante diverso e também pode ser muito amplo, muito grande. Isso pode ser vítimas internamente para a empresa, por exemplo, os funcionários e as famílias mas também os funcionários e investidores em uma empresa. Então, por exemplo, podem ser vítimas de pessoas dessa empresa, mas também investidores, demais interessados, a própria comunidade. e, por exemplo, há muitas vítimas externas normalmente, no caso de grandes desastres, pessoas que foram perjudicadas, pessoas que não têm relação com a empresa de tudo, pessoas que moram na região, nos vilares, na região, etc. Então, também temos as vítimas externas a essa companhia que causou o dano, pessoas que foram prejudicadas e que não têm nenhuma relação com a empresa, os próprios cidadãos, os moradores, as pessoas daquele bairro, daquele entorno. Mas também outras empresas que tiveram uma relação com a empresa e instituições, o governo e outros grupos públicos podem ser vítimas por esse tipo de desastres. como vítimas, outras corporações, outras empresas, outras instituições, órgãos públicos, órgãos governamentais. Seem from a victim's perspective, one of the big challenges is very often that the latency period is very long. It means that in order to be fully aware that you are a victim and in order to be able to assess the consequences of the victimization, you need sometimes many years. For example, people who are suffering health problems because of dangerous goods, for example, or poisoned goods. It takes sometimes years and years before people or before the symptoms of the disease are appearing. Então, para a própria vítima, às vezes vai ser bem difícil ela identificar-se como vítima. Por exemplo, consumindo bens, consumindo alimentos que são danosos, que são tóxicos, provavelmente ela vai levar muitos anos para perceber os efeitos no seu organismo, na sua saúde, vai levar anos para essa doença aparecer e aí somente aí ela vai se reconhecer e se perceber como vítima daqueles produtos ou daquelas companhias. Então, isso é complicado factor, mas também relacionado a long latência period é muito muito para collect evidência sobre a causal link. after some years it becomes clear what the consequences are or what the effects are with human beings or in the environment etc. But then another thing is still to prove the relationship with some omissions or some harmful behavior of people or of companies. Então, além da dificuldade da questão do tempo para que se perceba, para que se reconheça como vítima os danos sofridos, também é difícil, é complexo estabelecer uma relação causal entre aquilo que aconteceu com a sua saúde, por exemplo, e o que é que causou esses problemas. Então, é difícil coletar evidências, é difícil dentro do próprio sistema de justiça de estabelecer essa relação causal, porque isso vai levar muitos anos. Ivo, please, short sentences, please. Ok, eu apologize. Ok, um, 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 related to the previous element is the statute of limitations. So, you know, this, crimes can become prescribed after a certain years, no prosecution is possible anymore, and that might be exactly the policy or the strategy of the company to do that. E outro limitador é que essa ligação causal e também tem a questão das limitações, porque muitas vezes há um período de prescrição desses crimes e muitas vezes a própria estratégia dessas empresas é estender o máximo possível esse prazo para que quando isso seja revelado o crime já esteja prescrito. Então, como regulação se queremos aplicar justiça nesses casos de uma perspectiva de vítima orientada, devemos tentar entender a diversidade de vítimas envolvidas nesse caso e a diversidade das consequências. Então, uma abordagem, um princípio importante para atuar nesse tipo de caso seria reconhecer a diversidade de vítimas e a diversidade de consequências que essas vítimas sofreram diante desse crime ambiental. Então, todas essas categorias de vítimas precisam ser envolvidas e precisam receber reconhecimento de um tipo de reparação. Então, todas essas categorias devem ser reconhecidas, devem ser envolvidas para que se possa buscar alguma forma de reparação possível. Um importante elemento é também ser consciente de uma necessidade para as vítimas nesses casos e uma necessidade central é, além da compensação financeira, etc., uma necessidade central é ser ouvido e contar sua história. E a necessidade central das vítimas nesses casos geralmente é ser ouvida e poder contar sua história. Então, reconhecer isso é fundamental para muito além da compensação financeira. Então, que se sentem assustadas pelo que aconteceu diretamente ou indiretamente devem ser dado a possibilidade de expressar sua opinião, de expressar sua voz. e ser ouvido, contar sua história, sua história muito pessoal. E isso é algo que processos restaurativas podem oferecer muito melhor do que um de curto. Então, uma necessidade central dessas pessoas quer ter voz, quer poder contar a sua história, as pessoas que foram afetadas direta e também indiretamente, a justiça restaurativa oferece um processo muito melhor para propiciar esse espaço de voz do que o sistema judicial tradicional. A segunda dimensão é a dimensão do offender, o responsável actor, uma pessoa ou uma empresa. Então, a segunda dimensão depois da vítima é a dimensão do offender, aquela pessoa que cometeu esse dano, esse crime, uma pessoa ou uma empresa, por vítima 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 então o grande desafio aqui possivelmente é a criação de um espaço para uma comunicação ampla, uma comunicação aberta, uma comunicação não defensiva para conectar os representantes dessa empresa e as vítimas ou representantes da comunidade, representantes das vítimas. Many people ask the question why would a company, a big corporation participates in such informal processes of meeting the vítimas, listening to the vítimas, etc. Of course, many of you will say they will never do that. And indeed, many representatives of these big companies will believe that once they start talking and listening to the victims that they implicitly and even in legal way admit guilt. But there I think we must apply an important principle of restorative justice in general, namely that participating in a dialogue with the victims does not necessarily be the same as admitting guilt in the legal way. So No the motivation of the company to take part in a dialogue with the victims ou com grupos de vítimas, pode ser dois-faltos. A motivação da empresa para participar nesse diálogo pode ser de duas grandes formas. Na uma vez, há uma forma de pressão que precisa ser necessária na empresa, pressão da opinião pública, pressão política ou pressão judicial. Esse tipo de pressão é muito necessário para trazer a corporação à mesa. Uma das motivações da empresa, então, a primeira seria alguma forma de pressão social, de pressão política ou até mesmo pressão do próprio sistema de justiça sobre essa empresa. E ele diz, não vamos ter engenho, essa pressão é necessária para trazer essa empresa para a mesa de negociação. Então, sempre será necessário os processos de pressão popular, de pressão dos grandes grupos populares, para fazer com que essas empresas sentem-se às mesas de negociação. E tem um segundo tipo de motivação, muitas vezes a própria empresa tem os seus próprios interesses em se sentar com as vítimas para alguma negociação. Primeiro, isso pode ser, falando financeiro, muito mais benefício para elas participar em processos informais do que se assumir uma procédura que pode levar 10 ou 15 anos. Então, o primeiro interesse próprio é que, muitas vezes, participar desse processo informal, ele pode ser muito menos caro, custar muito menos dinheiro para a empresa do que participar de um processo judicial que pode levar muitos e muitos anos. Second, it is important for companies to keep their reputation and to keep up a good public image. And that is, often, we know in other countries, the most important motivation for companies to do something to the victims. Segundo motivo de interesse próprio das pessoas, das empresas, questões de reputação, de imagem pública. E na maioria dos países, essa é a motivação mais importante que leva as empresas a participar desses processos. Então, a reputação para a empresa é fundamental. Mas também, mais no nível individual, no nível individual dos CEOs, por exemplo, das grandes empresas, a culpa é importante também. E, como todos queremos evitar a culpa, as pessoas liderando as grandes empresas, elas também, pessoalmente, querem evitar a culpa. Então, essa reputação da empresa, essa imagem da marca é muito importante. Mas, quando olhamos para o nível pessoal dos representantes dessas empresas, a questão da vergonha também é muito importante. Todos nós queremos evitar vergonha. E, também, essas pessoas, muitas vezes, se colocam nessa posição de negociação motivados pela vergonha que sentem do que aconteceu. Então, por exemplo, os casos de colarinho branco, a gente sabe, pelas nossas pesquisas, que a questão da vergonha é muito importante para eles, para participar desses processos. Em criminologia, como os criminólogos, entre vocês, podem saber, há uma teoria importante desenvolvida, a teoria sobre reintegrativa de pessoas, como John Braithwaite, da Austrália. Então, dentro do campo da criminologia, vocês devem conhecer o conceito que é muito utilizado de vergonha reintegrativa que foi criado por John Braithwaite. Isso significa que você pode desculpar as pessoas de uma forma positiva. Você pode desculpar as pessoas de uma forma negativa, estigmatizante, de uma forma de desculpar, por exemplo, excluindo-os da sociedade. Mas você também pode desculpar as pessoas de uma forma positiva, de uma forma positiva, de fazer claro para eles que o que eles fizeram deve ser desabroído pela sociedade, mas que a pessoa não será rejeitada pela sociedade. Então, você pode provocar a vergonha de uma pessoa de uma maneira estigmatizante, como, por exemplo, colocar na prisão, isolar ela, excluir ela da sociedade, mas você também pode envergonhar uma pessoa de uma maneira positiva, reconhecendo e diferenciando os danos que ela cometeu, mas não estigmatizando e não excluindo essa pessoa. A terceira dimensão é a dimensão da comunidade, da sociedade. E no crime ambiental, a comunidade é often representada por pessoas de grupos de pressão, ou grupos de pressão, ou por vítimas surrogues, ou por representantes do governo, por exemplo. Então, a comunidade é representada por grupos de pressão, por grupos ambientais, por grupos de vítimas, ou seja, todas aquelas pessoas que têm algum interesse ou foram afetadas por essas situações. a questão mais importante ou desafio para esse tipo de vítimas surrogues pode ser trazer uma perspectiva ecocêntrica em vez de uma perspectiva antropocêntrica. Então, eles devem ser capazes de representar o todo ecossistema, se necessário, não apenas representar vítimas individuais. Então, é central aqui que essa vítima substituta, essa vítima subrogada, esse representante dessa comunidade de afetados, seja capaz de atuar através de uma perspectiva ecocêntrica e não de uma perspectiva antropocêntrica. Ela não deve colocar a si mesmo ou ao ser humano no centro, mas todo o sistema, o ecossistema deve ser o ponto central nesse diálogo. Então, em alguns países, panéis de impacto comunidade têm sido organizados para representar os danos à sociedade e para enfrentar os representantes da empresa. Então, em alguns países, tem sido construídos o que a gente poderia traduzir como painéis de impacto à comunidade, e esses encontros vão reunir os representantes dessas vítimas para falar sobre os impactos que eles sofreram com os representantes dessas instituições, dessas empresas. Então, nós discutimos agora o papel ou a reconceptibilização da vítima, da ofendora, da comunidade. Eu ainda tenho que dizer algumas palavras sobre a ideia de participação e a ideia de restauração. Então, nós recontextualizamos aqui a ideia de vítima, de ofensora e de comunidade dentro da ideia desses crimes ambientais. E agora, nós vamos falar sobre os conceitos de participação e restauração, também recontextualizados. Então, a participação é importante na justiça em geral, mas, se você tem tantas vítimas e tanta grande diversidade de vítimas, humanas e não-humanas, como é possível que todas essas vítimas participem no processo de justiça restaurativa? Então, a participação é central dentro das práticas de justiça restaurativa. Mas, quando você tem tantas vítimas e vítimas de uma forma tão ampliada e em tamanha quantidade, incluindo vítimas não-humanas, como fazer com que todas essas vítimas possam ser incluídas no processo? É bem claro que nós vamos ter que adaptar nossas práticas de restaurante de justiça de forma fundamental. Então, se torna óbvio, claro que nós precisamos adaptar as nossas formas clássicas de práticas restaurativas para utilizar dentro desse conceito, dessa estrutura. E, para isso, algumas pessoas trabalhando no campo de justiça restaurativa e justiça têm encontrado uma inspiração no modelo de justiça e reconciliação. Então, para isso, muitas pessoas praticantes de justiça restaurativa nesse campo encontram o modelo como que pode ser utilizado como naquele das comissões de verdade e reconciliação da África do Sul. Como você sabe, as comissões de verdade e reconciliação são, normalmente, em muitos países onde se tem ocorrido, projetadas para fazer uma representação de muitas pessoas possível. então, como você sabe, esses modelos de verdade e reconciliação que agora são utilizados em muitos países são utilizados para que um grande grupo de pessoas possa se perceber representado dentro desse processo. They have also a public character, usually, so that the element of social disapproval can be exercised And another advantage of such a model as truth and reconciliation commissions is that they can result in a very creative way in all kinds, all types of restoration. Então, outro grande benefício desse modelo de verdade, comissões de verdade e reconciliação é que ele pode ser muito criativo nas maneiras de encontrar formas de reparar esses danos. For example, restoration in the form of social housing, construction of houses or educational services to communities, etc. Então, por exemplo, reparação no sentido de construção de casas para a comunidade, na educação para a comunidade e assim por diante. quando falamos de participação em processos restaurativos, novamente, o elemento de storytelling é importante, acho que, e também o elemento de verdade. então, quando a gente fala na participação, outros dois elementos fundamentais são os elementos da contação de histórias, da possibilidade de narrar sua história e também o elemento central, a verdade. Então, esses processos de participação devem ser desenhados e devem ser organizados de uma forma que uma discussão não-defensiva da verdade, uma discussão da verdade é possível. Então, esses processos devem ser desenhados para que seja possível um diálogo aberto, um diálogo não-defensivo, um diálogo amplo para as pessoas poderem contar, poderem narrar a sua história e a sua verdade. Então, nós vamos usar um conceito de verdade que não é considerado em uma forma legal ou em uma forma factual, mas é muito mais verdade em uma forma narrativa, em uma forma relacional e em uma forma dialógica. Em conversar com os outros, você desenvolve outro tipo de verdade. Então, nós estamos conceituando aqui a verdade e considerando ela não apenas no seu sentido legal, não apenas nos fatos, mas também a dimensão narrativa, a dimensão relacional, a dimensão dialógica daquilo que se considera verdade. O quinto elemento é o elemento da restauração nesse tipo de processos de justiça restaurativa. E aqui, eu gostaria de referir a algumas práticas na Austrália, Nova Zelândia e no Canadá. O quinto elemento é o elemento da restauração. E aqui, eu quero falar para vocês de alguns modelos de alguns países, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Eu não posso entrar em detalhes porque eu vejo que o tempo está funcionando muito rápido. E, por exemplo, na Austrália, no estado de Nova Zelândia, o modelo de Nova Zelândia, o modelo de Nova Zelândia, de Nova Zelândia, o crime de Nova Zelândia, permite para proceduras específicas onde o juiz pode sentenciar empresas para reparar os danos de uma forma muito criativa. de Nova Zelândia. Então, eu não vou poder abordar todos esses processos aprofundamente, porque eu vi que o tempo está passando bem rapidamente aqui na minha fala. E eu vou falar um pouquinho sobre o modelo da Austrália, de New South Wales, onde os juízes e dentro do processo judicial se imaginam e se propiciam maneiras muito criativas de a corporação reparar os seus danos. Então, o juiz pode sentenciar uma empresa com a obrigação de publicar a ofensa, por exemplo, de carregar projetos específicos para a comunidade ou para melhorar do ambiente ou para organizar treinamento para sua própria staff, etc. Então, algumas possibilidades criativas que o juiz, a corte, pode obrigar a empresa a fazer. Divulgar a sua ofensa, divulgar as consequências da sua ofensa, realizar projetos específicos para restabelecer, restaurar o próprio ambiente, pagar alguma quantia específica, algum fundo ambiental, organizar cursos de capacitação para os seus empregados, uma série de possibilidades muito criativas. Importante para a Austrália, mas também para a Nova Zelândia e talvez também para o Brasil, é que as ordens que foram e também para o juiz, muito frequentemente incluem específicos tipos de restauração para as pessoas aborígenas. Então, muito importante para a Austrália, também muito importante para a Nova Zelândia, e ele acredita que também muito importante para o Brasil, é que o juiz também avalie e perceba e crie condições para que as ofensas, a herança cultural, aborígena e indígena seja reconhecida e reparada. No New Zealand, nós desenvolvemos um modelo específico de conferências, comunidades de comunidades, restaurativas de comunidades, onde a oportunidade é oferecida para o ofendor, a companhia, de desculparar às vítimas, de ouvir e de entender o que aconteceu e o que as consequências foram, e também diferentes tipos de redressa e restauração podem ser discutidos. Na Nova Zelândia, eles criaram um modelo de conferência ambiental, conferência comunitária, que oferece a possibilidade da empresa, da companhia, escutar as suas vítimas, se desculpar perante elas, ver como elas afetaram as suas vidas, propiciar a forma de sustento a essas vítimas, várias formas possíveis de restauração, reparação de danos. O mesmo tem sido feito no Canadá, em fóruns de justiça ambiental ou justiça da comunidade. Então, eles têm estabelecido processos que levam duas horas e meia, onde um facilitador traz a empresa junto com uma grupo de pessoas afetadas. Então, eles têm realizado, eles formataram e têm realizado círculos de duas a duas horas e meia, liderado por facilitadores da comunidade, voluntários, imparciais, para juntar todas essas pessoas para manter esse diálogo. Claro, esses tipos de reuniões, esses tipos de conferências, são apenas possíveis com a cooperação da empresa. Se a empresa não cooperar, você é poderoso. E claro que esse tipo de encontro só é possível com a cooperação da empresa. Se a empresa não coopera, não quer participar, você não consegue fazer isso. Mas, novamente, eu repito, quando as empresas sentem alguma pressão, quando elas veem quais os benefícios podem ser para a própria empresa de participar, e quando oferecem um bom contexto, e quando frame a oferta da conferência de maneira, então, ela pode tornar muito mais atrativa e necessária para a empresa participar. parte. é claro, se você consegue demonstrar para essa empresa as vantagens para ela participar, que ela pode, então, se você consegue criar um bom contexto para esse encontro, se você consegue fazer um bom enquadramento desse encontro, pode ser mais atrativo para a empresa aceitar participar. Ela pode perceber que isso é interessante para ela também. Ok, para a conclusão desta leitura. Há algumas leituras que se aprende. Eu acredito então que há uma série de lições muito importantes de serem aprendidas. Então, quando tentamos aplicar a justiça para crimes de vítimas, devemos primeiro seguir uma abordagem que está tentando entender a complexidade e a diversidade das consequências e do harm. Então, a primeira questão é como a gente aborda os danos. A gente vai ter que se dar conta de uma abordagem muito ampla, da complexidade, da amplitude desses danos que devem ser tratados dentro desse processo. O segundo elemento é a abordagem relacional. Nós devemos poder colocar o incidente, o crime, em seu contexto, em seu contexto e natural e devemos poder focar na restauração das relações e restauração da confiança. O segundo enfoque deve ser numa abordagem relacional, ou seja, colocar o incidente, ou o crime dentro do seu contexto social, natural, da natureza e focar na restauração da confiança e na restauração das relações. E o terceiro elemento é que devemos seguir uma abordagem sistêmica. Nós devemos colocar a intervenção restaurativa em um broader, em um mais encompassing de outros tipos de fazer justiça. terceira abordagem, uma abordagem sistêmica, no sentido de colocar intervenção dentro de uma estrutura muito mais abrangente, tanto no sentido conceitual quanto no sentido operacional dessa prática, desse encontro. Então a focus should be on or priority should be given to the capacity of the community and of civil society. That is the most important thing. On top of that, we have restorative justice processes and if that does not work, we have deterrence processes or even incapacitation with prison sentence by criminal justice system. So we must develop a conceptual and operational framework where this different layers of doing justice can be integrated and can be applied together or in an appropriate way. Então nós devemos criar condições para essa responsabilização individual, coletiva. Precisamos levar em conta também os elementos dissuasórios da prisão, do sistema de justiça, etc. E devemos então criar um enquadramento possível para juntar todos esses diferentes tipos de justiça para serem aplicados dentro desse sistema de uma forma estrutural, de uma forma sistêmica. entre outros, por causa da sua imagem pública, que são capazes de tomar uma responsabilidade social e ética. A empresa seja percebida como ética, como preocupada com questões ambientais, sociais, culturais e assim por diante. Isso também tem que ser endereçado, tem que ser trabalhado dentro desse processo. I also think we should have the flexibility and creativity to apply innovative models of doing justice, even when it is not yet provided by the law. As long as it is not against the law, we should be creative and develop innovative processes, I think. E também temos que ser criativos, inovativos e flexíveis na adoção e desenho desses processos que vamos utilizar, mesmo que não estejam dentro do sistema legal tradicional. Desde que não descumpramos as leis que não vamos contra o sistema de justiça, nós não só podemos, mas podemos ser criativos na construção do desenho e na utilização dessas práticas que nós vamos utilizar, de forma inovadora e criativa. Importante, I think, is to build expertise, just to do it, to try it out. In given cases where you are confronted with, just sit together with stakeholders and build expertise, build ad hoc expertise and do evaluate how it works and what the results of these new cases are. So, we must really use or build more test cases for the immediate future. Thank you. So, a gente precisa realmente criar condições de que as pessoas desenvolvam essas capacidades, essas habilidades. Nós temos que ser criativos e estimular essa criatividade para que possamos ter muito mais casos, hoje em dia, para deixar também esses casos como exemplos para o futuro. Obrigado. Paulo, Ivo, can you ask some questions? Yes, you can ask some questions. Sure, yeah. You are welcome. Ok, então, o Ivo está disponível para responder algumas perguntas. Tá bom. Primeiro, gostaria de agradecer ao professor Ivo pela excelente palestra. Aprendemos muito. Temos duas perguntas. A primeira delas, Paulo, é em relação a grandes tragédias como Mariana e Inhotim. A gente sabe que já tem, que são tragédias que já estão sendo tratadas pela justiça tradicional, né? E aí a pessoa pergunta sobre a possibilidade dessas tragédias serem tratadas em câmaras particulares, aplicando a justiça restaurativa. Qual a opinião dele sobre isso? e como isso influenciaria no processo tradicional na visão do professor Ivo? Ok, Ivo, a primeira pergunta é... Temos alguns danos seriosos para o ambiente, alguns problemas grandes, como tivemos no Brasil com a Mariana e Inhotim. Então, eles estão perguntando se você vê que isso pode ser feito em pequenos processos, pequenos encontros entre essas pessoas, ou seja, ou seja, isso pode ser feito em um nível mais comunitário? O que você acha disso? Talvez. Talvez, você deve tentar fazer ambos. Eu posso imaginar que, segundo a criminal law, civil law, e administrativo law, em Brasil, ou no estado de Minas Gerais, você é capaz de set up pequenos claims em carta para compensação de damages para individuais vítimas. Eu não sei quanto o processo para esses dois casos são agora, mas eu acho que isso já está acontecendo, eu posso imaginar. Mas isso não exclui, eu acho, a mais geral, comunitária-orientada abordagem. Você não será capaz de envolver o não-humano harm, eu acho. Quando você vai para a carta, é possível, claro, de representar individual vítimas. Eu não sei... se você tem um tipo de classe action ou não, em Brasil. Então, você pode representar individual vítimas, mas, novamente, isso pode ter um longo período. E isso pode ser um longo, um período para as pessoas que vão passar por esses tipos de processos. Então, você pode ser muito mais flexível e informal para fazer isso, através de justiça, com o benefício que você pode incluir muito mais aspectos do harm. da comunidade. Bom, ele acredita que esses crimes devem ser abordados das duas formas. No sentido do indivíduo, dos indivíduos afetados diretamente, e da própria comunidade, sociedade, próprio ambiente. Então, justiça criminal, a justiça civil, a justiça... Em todos os níveis devem... Ele acredita que isso está acontecendo no Brasil. As vítimas têm os seus... Os seus direitos individuais estão sendo discutidos. Talvez, não individualmente, mas através de grupos que representam esses interesses individuais. Mas, as questões mais amplas, como, por exemplo, os danos à própria sociedade, ao próprio ambiente, às vítimas não humanas, são muito mais difíceis de ser atendidos. Porque, como ele disse, também tem a questão do tempo que levará para que tudo isso seja percebido, reconhecido e identificado. Então, essas duas dimensões devem ser igualmente valorizadas, igualmente tratadas, igualmente cuidadas. A dimensão do indivíduo, e pode, inclusive, ter esses encontros mais particulares, menores, e os encontros mais amplos. O que ele acredita é que a justiça restaurativa ela tem uma possibilidade muito maior de ajudar, de trazer esse valor justiça nesse tipo de caso do que a justiça tradicional. Ok. Bom, vamos fazer aqui mais uma pergunta. Em relação às empresas ofensoras, se a justiça restaurativa humaniza algo que é difuso, impessoal e subjetivo, qual a consequência disso na sociedade? Se a justiça restaurativa humaniza algo que é difuso, impessoal e subjetivo, qual é a consequência disso na sociedade? Se a justiça restaurativa humaniza algo que é difuso, qual é a consequência disso na sociedade? Humaniza algo que é difuso? Que é difuso, que não é pessoal, mas é mais profundo. Ok? As eu disse, eu acho que isso pode humanizar a whole empresa. Isso pode fazer a funcionamento e a existência de uma empresa mais acessível, mais legítima. Para a sociedade, eu acho, mas também para a governança. E as empresas estão interessados em manter a legítimidade, a credibilidade para a publicidade, para a consumidores, mas também para a governança do seu país. Então, também, isso pode ser em seu próprio interesse para participar dos processos de restaurativa humaniza. E, claro, isso vai humanizar a companhia, isso vai humanizar a representatividade da companhia, e eu imagino que muitas pessoas vão sentir melhor ao final do dia, quando participaram nesses processos. Bom, o objetivo central não é tentar humanizar a empresa, mas é que ele se dê conta dos seus compromissos com a sociedade, da forma como ela é percebida, da forma como ela se insere na comunidade, a sua visão social, a visão ética, a maneira como isso acontece. E é claro que, quando isso acontece, é uma, vamos dizer assim, um efeito colateral positivo, que a empresa e os seus integrantes se tornem mais humanizados, mais humanos, perante a opinião pública. Isso é um benefício mútuo, é um ganho mútuo, não vê problema nisso. Ótimo. Vou fazer mais uma pergunta aqui, Paulo. Na opinião do professor Ivo, como despertar o interesse do Poder Judiciário em implementar a justiça restaurativa? Ivo, qual é a sua opinião sobre isso? Como arregar o interesse do sistema judiciário em implementar a justiça restaurativa? Bem, isso não só se aplica aos crimes ambientais, claro, mas de uma maneira muito mais ampla em termos de justiça restaurativa. E para mim, eu muito acredito que a justiça restaurativa pode melhorar a justiça restaurativa pode aprimorar profundamente a entrega da justiça pelo sistema de justiça no país. Então, eu acredito profundamente que a justiça restaurativa pode aprimorar profundamente a entrega da justiça pelo sistema de justiça no país. E participar da justiça restaurativa não implica necessariamente para os juízes e prossecutores perder o controle. E que aplicar a justiça restaurativa não necessariamente implica que o juiz vai perder o controle sobre o processo. Eu acho que, certamente, para os crimes sérios, haverá também um tipo de cooperação entre os programas de justiça restaurativa e autoridades de justiça criminal. Então, estou falando aqui de alguns... Desculpe, Ivo, você perdeu. Pode ir novamente, por favor? Eu acho que, certamente, por crimes sérios, há sempre, necessariamente, haverá um tipo de cooperação entre os programas de justiça restaurativa e autoridades de justiça criminal. Obrigado. Então, na opinião dele, nos crimes mais graves, sempre será necessário uma cooperação, uma colaboração entre os dois sistemas, o sistema da justiça restaurativa e o sistema da justiça penal ou criminal. E então, eu acredito que o sistema da justiça pode melhorar sua própria qualidade. Por quê? Porque eles poderão entender melhor quais foram as consequências dos crimes e eles poderão chegar com melhores decisões no final do dia. E ele acredita que um grande benefício para o sistema de justiça tradicional é que ele vai compreender muito melhor, muito mais profundamente o que o crime significa e, no final do processo, ele vai entregar decisões muito mais adequadas, muito mais competentes, vamos dizer assim. isso é também o que eu disse no começo do leitura. A justiça restaurativa oferece a possibilidade para os juízes e os perseguidores públicos de melhor entender, de melhor conectar a sua ideia de justiça com o mundo vivo de pessoas. De melhor conectar a sua ideia de justiça com a justiça que é experimentada por pessoas, por pessoas ordinárias. Então, como ele disse no início da palestra, esse modelo de justiça restaurativa, essa proposta, essa ideia, esses princípios e valores oferecem uma possibilidade muito maior de que os juízes e os promotores públicos compreendam, possam colocar em prática aquilo que eles entendem como justiça, mas muito mais relacionado à vida do sujeito, à vida social, à vida comunitária. juntar a ideia de justiça que eles têm com a ideia de justiça que a pessoa e a comunidade têm. Portanto, eu repito, isso pode melhorar a qualidade da justiça, pelo menos quando você considera a justiça restaurativa, a justiça criminal como algo que não deveria excluir pessoas, penalizar pessoas, ou punir pessoas, de uma maneira muito difícil, de uma maneira que não solvam os problemas na sociedade. Mas se você, da perspectiva de justiça criminal, acha que a justiça deveria finalmente contribuir a restaurar a paz na sociedade, a paz sob a lei da lei, então é em seu interesse, dentro do sistema de justiça criminal para cooperar, tanto quanto possível, com a justiça restaurativa. de justiça. Então, como ele disse, ele acredita que ao fazer isso você vai estar aprimorando o próprio sistema de justiça, aprimorando a entrega dessa justiça para as pessoas de uma maneira, se você acredita que a justiça não deva apenas punir severamente, prender e excluir severamente as pessoas, mas que a justiça deva contribuir para restaurar a paz na sociedade, que o interesse da justiça seja muito mais amplo do que apenas a punição. Então, seria do interesse da justiça assumir de uma maneira mais ampla também essa ideia de justiça restaurativa. Ana? Ótimo. Paulo, nós agradecemos então, eu queria pedir desculpas, tivemos muitas perguntas. Realmente, os esclarecimentos aí, a fala do professor Ivo foi muito enriquecedora para todos nós. Gostaria que você agradecesse ele, Paulo, em nome do Núcleo de Práticas Restaurativas da Justiça Federal de Uberaba. E quero pedir desculpa para as pessoas, não vamos conseguir fazer todas as perguntas, selecionamos algumas, tá? Porque senão a gente avança muito no tempo. Então, Ivo, Ana está dizendo obrigado a você por sua tempo, por sua explanação, e nós tínhamos muitas perguntas para você, mas, desde que estamos tarde no schedule, nós não podemos apresentar todas essas perguntas. então, em nome da Justiça Federal em Brasil, a Justiça Federal em Brasil, a Justiça Federal a Justiça Federal em Brasil, eles te agradecem por sua tempo, por sua cooperação. Obrigado, Ivo. Ok, muito obrigado, foi meu prazer, e eu desejo você uma continuação da conferência. Obrigado, tchau, tchau. Eu agradeço a vocês muitíssimo, e desejo a vocês que o restante do encontro, do restante do dia, seja muito frutífero. Eu agradeço a vocês, até logo. Bom, então, vamos dar continuidade, né, que é o nosso evento. Nós tivemos uma pequena mudança na programação em virtude da agência do desembargador, da agenda do desembargador Luiz Fernando Tomás Keppin. ele vai fazer a sua palestra no início da tarde, às 14 horas. Então, neste momento, eu gostaria de convidar a desembargadora federal, coordenadora do sistema de conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, a doutora Gilda Sigmarinda Seixas. Será que ela já entrou, já está conosco? Ana, tudo bem? Você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, doutora. Então, posso começar? Pode sim. Bom dia a todos. Eu agradeço na pessoa, doutor Osmani, doutora Ana Carla, servidora do nosso centro, pela brilhante organização. A palestra do doutor Ivo foi excelente. Acho que é muito importante para nós estarmos ouvindo as experiências de uma pessoa tão gabaritada para que, num momento desse, nós estamos começando a implementar a justiça restaurativa no Brasil. Eu gostaria da minha fala, eu vou abordar duas questões. A primeira seria a implantação, conforme dispõe a resolução 300 aqui do CNJ no TRF1. Na qualidade de coordenadora da conciliação, do sistema de conciliação da primeira região, tive a incumbência do presidente do nosso tribunal de implementar, junto com os nossos juízes, os centros, de implementar a justiça restaurativa. Nós tivemos... E, para mim, isso foi um grande desafio, porque, na verdade, para que essa justiça restaurativa dê certo, ela seja... Vamos dizer... Eu preciso que as pessoas, para concretizar o planejamento da política nacional de justiça restaurativa, consoante, dispõe a resolução 225, nós devemos implantar em 180 dias a difusão e expansão e apresentar um plano ao CNJ. Então, eu... agradeço, doutor Osmani, e todos aqueles que quiserem colaborar, para que nos auxiliem. Uma vez que a justiça restaurativa, só num papel, ela não vai, vamos dizer, frutificar. Então, precisamos, para que essa implantação dê certo, fazer isso que o doutor Osmani está fazendo, fazermos palestras, difundir a cultura da justiça restaurativa. Essa é a primeira colocação. E, então, para efetivar essas diretrizes programáticas, deverão ser observadas as normas estabelecidas na Resolução 300, como a estruturação de um órgão central de macrogestão, coordenação local, propício para a justiça restaurativa, mas, ouvindo a fala do professor Ivo, principalmente nos crimes ambientais, nós percebemos que vamos precisar, efetivamente, de uma mudança de paradigmas, mudança da nossa cultura, um olhar, um novo termos, passarmos a ter um novo olhar sobre o crime, sobre a justiça, sobre o processo penal, para que possamos avançar na justiça restaurativa. E, assim, eu gostaria de começar também, de abordar uma outra, essa seria a primeira questão, que o nosso tribunal, o presidente do nosso tribunal, muito sensível, está disposto a instalar, sim, a justiça restaurativa no âmbito da primeira região. E, assim que começarmos as tratativas, criarmos essa comissão para fazermos a regulamentação, iremos, gostaríamos de contar também, e conto com o doutor Osmani, para fazermos também um outro seminário, junto com os juízes criminais, colhermos informações, sugestões, a fim de que cada um possa, vai ser não só uma justiça restaurativa, mas também uma justiça participativa daqueles que atuam na área. E a minha segunda fala, colocação, é que eu gostaria de abordar o princípio, para a nossa reflexão, a importância do princípio da fraternidade na Justiça Federal. Assim, eu gostaria de inaugurar a minha fala com um trecho do livro do professor Howard Zerr, trocando as lentes, em que ele, até para instigar, para que as pessoas reflitam. Que imagem poderíamos ter da Justiça? A deusa vendada, a deusa Temes, que todos nós conhecemos, a deusa vendada com a balança na mão, simboliza bem a natureza impessoal, preocupada com o procedimento do paradigma atual. Mas qual deveria ser a alternativa? Uma possibilidade, a meu ver, é a Justiça como a cura dessa lesão. Então, eu entendo que nós precisamos ter, significativamente, nesse momento, uma reflexão sobre a Justiça restaurativa. O advento da Justiça restaurativa traz grande esperança de pacificação social, de ressocialização e, principalmente, de restauração do ser humano. da sociedade. Para que isto ocorra, precisamos ter uma visão mais fraternal do nosso próximo. No entanto, a difusão e a implementação desses conhecimentos, dessas práticas, precisam ser assumidos como tarefa de todos os partícipes da Justiça. Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados, do Governo, das Academias, da Sociedade, das Universidades. Ou seja, deverá ocorrer a humanização do sistema de Justiça em um cenário maior de participação e protagonismo dos atores procedentes. Por isso, senhores, eu peço, venha, para ler o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ, quando ele julgou aquele habeas corpus sobre as mulheres grávidas que tinham, que estavam presas e que tinham filhos menores de 12 anos. Bem a propósito do nosso encontro de hoje. O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas às religiões ou à moral. O princípio da fraternidade, como vocês sabem, ele está inserido no preâmbulo da nossa Constituição. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pela democracia. A fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada por diversas constituições modernas, ao lado de outros historicamente consagrados, como a igualdade e a liberdade. O princípio constitucional da fraternidade é um macro princípio dos direitos humanos e passa a ter uma nova leitura diante do constitucionalismo fraternal prometido pela Constituição Federal de 88 e muito defendido também pelo ministro Carlos Ailes Perito. Multicitado princípio, é possível de ser concretizado também no âmbito penal e essa é a parte que nos, praticamente, que nos interessa. a justiça por meio da chamada justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal. A Lei 13.257 decorre, portanto, desse resgate constitucional. Então, senhores, eu acredito que a justiça restaurativa concorre para a ampliação do acesso à justiça, do princípio da dignidade da pessoa humana e para o fortalecimento da cidadania na medida em que estimula o engajamento da vítima, dos familiares, ofensores e comunidade no processo de resolução de conflitos. Trata-se, pois, de uma visão estritamente democrática de realizar a justiça, conforme disse, nos explicou muito bem o professor Ivo, com base essencialmente no diálogo, no respeito, no consenso e no livre consentimento de todos os envolvidos. concluo a minha fala dizendo que os princípios da fraternidade e da comunhão resgatam a ética, o direito, a própria democracia, sugerindo um novo paradigma de justiça e a que inclui aquela justiça que pacifica e a que restaura as relações humanas. eu entendo, estou muito animada com esse novo projeto que vamos agora difundir no nosso tribunal. Eu entendo que em breve, me lembro agora aqueles que participaram desde o início, como doutor Osman e outros juízes que devem estar conosco, se nós retrocedermos há uns 15 anos atrás, como começamos com a conciliação, principalmente na justiça federal. Na justiça comum, não tenho nenhuma dúvida de que a justiça restaurativa seja a principal, uma forma inovadora de se fazer a justiça. e na justiça federal nós iremos ter que sim discutir muito a respeito disso e como poderemos, doutor Osman e depois na fala dele ele pode explicar um pouco disso, como nós poderemos avançar, mas eu não tenho dúvida de que será um novo sistema de justiça e que poderemos sim inovar e realizar a justiça que todos aqueles pretendem. muito obrigada pela oportunidade, doutor Osman, doutora Ana, tudo de bom para você, cumprimento a todos os presentes, desejando um bom dia de palestras aí, que sejam muito frutíferas e me coloco à disposição no TRF para aqueles que quiserem fazer alguma, no Sisticom, para aqueles que quiserem fazer alguma sugestão, o meu e-mail é gilda.seixas.trf1.jus.br ou podem encaminhar para o nosso centro em Uberaba e as sugestões serão muito bem-vindas. Muito obrigado, fico muito feliz por ter tido essa oportunidade. Abraço. Muito obrigada, doutora Gilda. Nós que agradecemos e sentimos uma alegria enorme ter vossa excelência à frente do Sisticom e desde que assumiu tão recentemente, vê-la tão envolvida e dedicada à causa da justiça restaurativa é algo que desperta em nós uma felicidade muito grande. Muito obrigada por estar conosco. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Osmani Antônio dos Santos, que é o Juiz Federal Coordenador do Núcleo de Práticas Restaurativas da Justiça Federal de Uberaba. Graças, Ana. Mais uma vez, gratidão a todos por estarem conosco nesse evento. Professor Ivo, brilhante palestra, Paulo Moratelli, brilhante tradução, que nos enche de alegria poder tê-los conosco neste movimento. Desembargadora Gilda, saiba que a mim é muito caro tê-la na presidência do Sisticom. Como vossa excelência sabe, nós já conversamos bastante sobre isso, esse é um tema que me envolve nos últimos anos. E ver vossa excelência à frente deste movimento, engajada e comprometida com a efetiva instalação da Justiça Restaurativa no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, para a gente é de uma alegria imensa. A gente percebe que essa nossa energia frente à Justiça Restaurativa, ela ganha forças. E a partir do momento que a gente percebe que a cúpula também se alia a esse movimento, é um sinal de que tudo vai dar certo. A gente percebe uma grande guiança desse projeto, doutora Gilda. e principalmente na sua gestão, que já inicia assim a todo vapor. A presidência, como a senhora disse, já está engajada nesse movimento, já fomos procurados por eles também, no sentido de a gente implementar efetivamente a Justiça Federal no âmbito da Justiça Restaurativa no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região. E de forma assim, eu só tenho mesmo a agradecer de coração à senhora e ao presidente por estar com a gente nesse movimento. Claro que desafios virão. Não vai ser de todo tão fácil. Como não foi para a gente tão fácil iniciarmos esse projeto aqui em Uberaba. Mas aos poucos a gente vai conquistando a confiança dos outros agentes que precisam estar com a gente nesse movimento. A gente teve uma sincronicidade aqui muito grande que foi uma participação efetiva do Ministério Público. Os dois procuradores da República que atuam aqui, o doutor Tarso e o doutor Felipe, engajaram neste movimento. Perceberam que a gente, a mesma inquietação que os nutria, também estava presente em todos nós. De forma que para a gente, assim, foi um processo um tanto quanto difícil, mas ao mesmo tempo a gente sabia que estava no caminho certo. Essas inquietações foram levadas avante e hoje a gente tem a grata satisfação de poder estar, inclusive, num seminário como esse. Um seminário de nível internacional. E levar um pouco da nossa experiência em justiça restaurativa para o país, para o mundo. É tudo que a gente quer, é tudo que a gente vibra neste momento. Eu costumo iniciar as minhas falas em termos de justiça restaurativa fazendo uma comparação que a mim me é muito peculiar do processo como regra, do processo tradicional, seja ele o cível, seja ele o processo criminal. Como já foi colocado pelo professor Ivo, pela desembargadora Gilda, nós temos que sair de um processo egocêntrico para um processo antropocêntrico. A fraternidade, ela é um princípio basilar, inclusive em sede espiritual. E nós precisamos trabalhar isso. O nosso processo penal tradicional, que é o nosso enfoque hoje, ele tem um viés um tanto quanto desumano, ele foge dessa fraternidade. Porque a gente não consegue trabalhar no sistema tradicional fora do viés punitivista. O objetivo do processo penal tradicional é punir e punir pela dor. Enquanto a gente percebe que, se essa punição pela dor, da forma como vem sendo praticada, se ela tivesse de surtir o seu efeito, ela já o teria feito. Ou então, assim, ou erradicado por completo, a criminologia no país, ou então amenizado. Essas consequências. E a gente percebe que não é isso que acontece. A cada dia que passa, a gente percebe que vem avolumando os delitos sociais, né? E, por consequência, os delitos criminais. E o poder público vem trabalhando com o aumento de penas, tornando cada vez mais fortes as consequências pela prática desses atos. e isso não tem, na nossa visão, surtido o efeito necessário, tá? E a justiça restaurativa, ela aparece como esse viés. Eu disse, no início do nosso evento, que desde a faculdade eu nunca gostei de lidar com a matéria criminal, tendo em vista a energia densa que a mim ela transmite. Mas, por sincronicidade do destino, eu, em 2011, pedi remoção pra Uberaba e, por coincidência ou sincronicidade, mais uma vez eu fui parar numa vara de competência mista, porque todas as varas aqui têm competência mista, onde eu tive que lidar com a matéria criminal. Aí eu cheguei ao momento e falei assim, Sim, aqui estou, né? Lidando com aquilo que eu não gostaria de lidar. Mas tem algo aí que me chama a lidar com isso. E a gente começou a perceber que o processo da forma como é colocado hoje esse sistema punitivista, ele, como eu já disse, não surte o efeito que a gente quer, tá? E por quê? E que a gente espera, né? E por quê? No meu modo de entender, eu comparo o processo tradicional a um grande iceberg, tá? O que que aparece no processo? O que é ali de aparente dentro do processo? Só a parte visível do iceberg, que, invariavelmente, é infinitamente menor do que a parte que está subjacente. Aquela parte que está encoberta do iceberg, ela não aparece. Ou seja, ali de que está por trás daquele fato delituoso, ela não vem pro processo. E ela não vem por uma série de circunstâncias. Primeiro que a defesa, a acusação, ela tem que maximizar os fatos no processo e a defesa, por consequência, tem que minimizar os efeitos para que ela possa lidar de uma forma, digamos, mais equânime com o processo na visão dela. E essa lida subjacente, ela não vem para o processo em nenhum, por nenhuma das partes. E é ela que precisa ser restaurada, é ela que precisa ser trabalhada. Porque não adianta você resolver o conflito aparente, ou seja, você apagar ou aparar a parte emergente, a parte externa, a parte visível do iceberg. O que vai fazer o iceberg? Ele vai vir à tona. Aquilo que está embaixo, vem à tona. Porque você tirou apenas a parte aparente, a parte subjacente e ficou. E é isso que a gente vive no processo tradicional. Nós nos preocupamos em resolver a lide através da resolução do conflito aparente. Para a maioria de nós juízes, é isso que a gente lida. Porque nós nos preocupamos em resolver o processo, mas não nos preocupamos com a figura humana que está por trás daquele processo. Nós temos ali invariavelmente um pai de família, um filho, um irmão, um marido, uma esposa. E isso não vem para os altos. Nós não sabemos quem é, quem nós estamos julgando. E esse era um outro ponto de conflito meu. Porque assim, eu estou resolvendo o processo pela minha ótica. Mas que ótica é essa? Quem sou eu para entrar nessa lide subjacente ou deixar de avaliar a lide subjacente? Quando nós nos deparamos com a justiça restaurativa, a gente percebeu que era possível tratar essa lide subjacente. Você traz as partes para falar, para conversarem no processo. Nas nossas audiências tradicionais, o que a gente percebe é isso. As partes, principalmente o réu, onde ela tem direito ao silêncio, onde ela tem direito de mentir, isso é de um desempoderamento total. A vítima, ela sequer aparece na maioria dos processos tradicionais. Então, com que justiça é essa? O que você está levando para essa pessoa que cometeu um delito? A gente iniciou com um processo de menor potencialidade ofensiva, onde isso, de repente, fica mais fácil trabalhar, avaliando apenas a lide aparente. Mas quando você começa a entrar nos processos, digamos, um pouco mais complexos, 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 é que você percebe que essa lide subjacente, se você não resolvê-la, ou se você não colocar olhos nessa lide subjacente, se você não trocar as lentes pelas quais você vê o processo, você não está fazendo justiça, você está levando injustiça e injustiça maximizada. O próprio processo por si só, ele já é fonte de conflito. como eu disse, o réu tem direito de ficar calado, ele tem direito de mentir no processo tradicional. E o juiz, eu digo isso, talvez como gênero, porque eu também já estive neste campo, nessa energia, digamos assim, quando a parte, quando o acusado, o ofensor, queria falar algo sobre os fatos, ele era cortado. Não, não é isso que eu quero ouvir. O senhor se limita a responder as minhas perguntas. Então, que tipo de justiça é essa que você leva quando você não permite as partes faladas? quando você não permite àquelas pessoas que foram atingidas por aquele ato, que ela traga a sua visão do processo. E aliado a isso, nós temos, assim, no processo tradicional, qual é a saída que você tem para a resolução do conflito aparente? Única e exclusivamente a sentença. com base no que está posto nos autos. Nós temos uma multiplicidade de portas de entradas, nós temos várias formas de acesso ao poder judiciário, mas uma única saída, que é a sentença. Aí a gente percebe esse desempoderamento, essa falta de fraternidade, essa falta de comunhão, essa falta de amorosidade no trato com o processo. E a justiça restaurativa, assim como a conciliação e mediação, ela expande essas portas de saída. Nós temos a mesma multiplicidade de entradas, mas temos também uma outra vertente nas portas de saída. Nós temos outras formas de solução desses conflitos. E, invariavelmente, na justiça restaurativa, principalmente, você tem soluções de conflitos quando você traz as partes para serem coadjuvantes do processo ou autores principais da construção de uma alternativa penal dentro de uma autorresponsabilização, que é o que a gente busca. Você percebe que essa potencialização ela está fora do campo de atuação de nós, juízes, porque nós não temos essa compreensão dessa lide subjacente. E essa lide subjacente que precisa ser o tempo todo vista com bons olhos. Nós precisamos trocar essas lentes. E é isso que a gente busca fazer aqui no nosso núcleo de práticas restaurativas. Quando você amplia os agentes do processo, trazendo para o processo, como eu disse, ofensor e vítima, você deixa de atuar num campo artificial do conflito. Hoje, nós temos um conflito dentro do processo tradicional completamente artificial. Por quê? O autor da ação maximiza os fatos e o ofensor, no caso, que é o réu, o acusado, ele minimiza aqueles fatos. E o juiz fica aí nesse campo que não aparece no processo. Quando você traz isso para a justiça restaurativa, eu até aproveito para responder uma pergunta que foi feita. O juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz. Não, não, não. O juiz, o juiz, o juiz. Não, não. O juiz, o juiz. Não, não. Não. Faltou muito da minha fala ou não? Um pouco. Tá, ok. Aí quando você traz essa visão do processo entre, digamos, a maximização feita dos fatos feitos pelo ator, pela acusação, pelo processo, e a minimização dos efeitos dos seus atos trazidas pelo acusado, então esse campo de interação entre uma situação e outra, ela vem para o processo. E é essa parte, digamos assim, da lide que você tem que trazer. E aí entram os nossos facilitadores de justiça restaurativa. Como disse, respondendo a uma pergunta que foi feita, todos os nossos facilitadores têm formação e conciliação, mediação, justiça restaurativa e comunicação não violenta. E a comunicação não violenta eu acho imprescindível para a formação dos nossos facilitadores. Nós temos equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de várias áreas que trabalham com a gente. E por que a importância da comunicação não violenta? Porque no meu modo de entender, a nossa forma de comunicar no processo tradicional, ela é muito violenta, ela é muito desumana, ela não tem nada de fraterna. Porque como eu coloquei inicialmente, quando o acusado tenta falar, expor alguma coisa sobre a realidade dos fatos, ele é invariabilmente cortado. Porque o que o juiz? Eu digo isso, juiz, porque eu já fiz isso. Não, não é isso que eu quero que o senhor responda. O senhor se limite a responder as minhas perguntas, aliado ao fato de que ele tem direito ao silêncio, tem o direito de medir e só receberam uma sentença ao final. Então, que forma de distribuir justiça é essa? Na minha visão, nós não distribuímos justiça, nós distribuímos injustiça manifesta. E quando você traz as partes para esse diálogo, a justiça pode efetivamente se preponderar. E ela prepondera. Por quê? Porque são as próprias partes que vão construir a medida melhor aplicada. Seja ela de uma pena alternativa, ou seja mesmo o cumprimento de uma medida coercitiva. Mas o acusado, ele vai ter oportunidade de dialogar. A vítima tem oportunidade de falar, de trazer para o processo quais foram os danos que ela sofreu com aquele ato. E aí a gente entra com a importância da vítima emprestada ou vítima subrogada. Inicialmente, a gente teve muita dificuldade em lidar com os nossos processos na justiça restaurativa porque a gente não tinha vítimas. Ou pelo menos a gente entendia que não tínhamos vítima, porque a vítima era a sociedade, a vítima era o Estado. Mas como o professor Ivo colocou, e a gente chegou a essa conclusão, que nós temos uma multiplicidade de vítimas. Nós não temos uma, nós temos várias vítimas. E não são nós. Qualquer processo tem uma multiplicidade de vítimas. Porque mesmo num ato, digamos, banal entre duas pessoas, aquilo ali não afeta apenas duas pessoas. Afeta todo um seio social ali, seja direto ou indiretamente, através de parentes, de amigos, e pessoas que presenciam essa relação. E se você não restaura isso, mesmo que esse ofensor venha cumprir uma pena, uma pena imposta pela dor, pelo sofrimento, porque é isso que a gente leva no processo tradicional, e foi essa uma das inquietações que nos movimentaram, que é exatamente o fato de que, no processo tradicional, como é que eu agia, por exemplo? Não. Olha, se você, digamos, é um profissional da área X, e nós temos uma entidade social, uma pena alternativa que possa recebê-lo, não, mas você não vai exercer essa função aqui, porque essa função é do seu cotidiano. Eu quero que você se sinta punido, eu quero que você se sinta reprimido, eu quero que você se sinta vergonha pelo seu ato. Não que ele não deva sentir vergonha, como disse o professor Ivo, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça dos ofensores, muito pelo contrário, nós vamos puni-lo, mas puni-lo com fraternidade, e puni-lo a partir de uma percepção sensorial dele próprio, juntamente com a vítima, para que ele entenda que o ato que ele praticou teve consequências. E não é pela dor que você vai fazer isso, pela dor você pode até atingir, mas é muito mais difícil que alguém haja no cumprimento dessa medida alternativa com a mesma consciência que ele chega após o processo restaurativo. Porque num processo restaurativo, ele tem voz. A gente percebe que o ofensor aqui, ele chega para a restaurativa, e quando ele se depara com a possibilidade de poder falar, ele próprio se questiona, eu posso falar? Tudo o que você pode. Essa é a sua vez de falar. E a vítima emprestada, ou a vítima subrogada, ela traz esse empoderamento. Claro que, em alguns casos, a gente não consegue, nas primeiras audiências, colocar ofensor e vítima para conversar. E aí, no processo tradicional, a vítima tem, eu não quero falar na frente de fulano, na frente do acusado. veja que situação, ou seja, a pessoa já está ali sendo, digamos assim, sofrendo as agruras de um processo criminal, e ele ainda chega, pô, caramba, essa pessoa está me vendo como um bandido. Ela não quer nem me ver, ela não quer nem se aproximar de mim. Então, veja que distanciamento há aí. E quando você coloca essas pessoas para dialogar, o que você percebe, muitas vezes a vítima só quer esse diálogo para que ela possa seguir a vida dela, para que ela possa se libertar daquilo, né? Claro que a gente tem também o viés daquelas pessoas, não. Para mim, a justiça só vai ser feita se eles sofrerem as mesmas consequências que eu sofri. Mas quando você traz essa vítima também para o processo, você percebe que não é bem assim, não é isso o que ela quer, né? E esse diálogo na restaurativa, ele é imprescindível para que a gente possa resolver essa lei de subjacente, né? A gente, quando coloca essas duas partes para o efetivo diálogo, o que a gente faz nos nossos processos na restaurativa? Primeiro que o juiz e o Ministério Público não participam dessas audiências preliminares, né? Para que as partes tenham essa liberdade. Nós temos lá, todos vocês já conhecem, o princípio da confidencialidade, o princípio do sigilo, para que as partes tenham essa liberdade de se comunicar no processo, de levar as suas as suas visões, né? E aí a vítima, ela tem essa potencialidade, principalmente a vítima subrogada, porque a vítima efetiva, como disse o professor Ivo, ela está carregada de sentimentos, ela está também carregada de dor, ela está, ela é parcial, e tem de ser parcial mesmo, né? Porque ela é a vítima direta, e a vítima emprestada, ela traz um olhar mais técnico, um olhar imparcial, e isso torna a audiência muito mais rica, né? ouvindo as palavras que me antecederam, e eu conversando sobre justiça restaurativa, principalmente sobre vítima emprestada, hoje eu chego à conclusão de que a vítima emprestada, ela é imprescindível em todo e qualquer processo de justiça restaurativa, porque ela potencializa a compreensão dos fatos, ela potencializa a responsabilização, né? Muitas vezes, por exemplo, no delito tributário, o empresário, ele é um agente indireto desse fato, né? Por quê? Quem faz a sua contabilidade não é ele, mas ele sofre as consequências do processo penal. Nós tivemos agora um processo recentemente já feito de forma virtual, em plena pandemia, onde o empresário, a vítima emprestada era um auditor da Receita Federal que foi colocar para ele como é que as coisas se passam dentro da Receita Federal, o que a Receita Federal espera de uma declaração de rendimentos, né? E ele falou assim, olha, eu não tinha a menor visão disso, né? E uma das medidas, daí ele se responsabilizou pelo ato, ele agradeceu imensamente e até hoje ele ainda procura a justiça para que ele possa trabalhar o cumprimento da medida dele que lhe foi aplicada, né? E você, neste caso em concreto, o que você percebe? A parte, quando ela se vê diante de alguém que possa trazer para ele a visão do processo, a visão, assim, das consequências do ato dele, ele também se empodera inclusive para levar isso a outras pessoas, né? Nós vamos ter aqui ao final participantes, pessoas que já estiveram com a gente ou com vítimas ou com ofessores, trazendo as suas impressões do processo, seus impactos, né? Sobre a resolução daquele conflito pela via da justiça restaurativa, né? E a vítima emprestada, ela tem essa potencialidade, tá? Num crime de moeda falsa, por exemplo, que é muito comum na justiça federal. Você tem ali o Estado como autor daquela ação, mas, e quem é a vítima? Né? Aí, com essa multiplicidade da vítima, a gente consegue trazer, por exemplo, comunidade, pessoas que já foram lesadas, não por aquele fato direto, mas por outros fatos, né? Ou mesmo, digamos, temos numa situação concreta, né? Uma moeda falsa que foi passada no posto de gasolina, o frentista, ele foi demitido. Essa é uma vítima direta desse fato, né? E a vítima indireta, nós temos o Estado, nós temos delegados de Polícia Federal que atuam como a gente, conosco, como vítima emprestada, e traz esse viés para o ofensor, dizer, olha, aquela moeda falsa que você me deu, o frentista colocando, aquilo ali gerou a minha demissão e eu estou até hoje desempregado. Vem o Estado, através, no caso, de um delegado da polícia, como foi a situação em concreto, e disse para ele, olha, essa conduta tem essas e essas implicações e o que você percebe? O autor do fato, ele, naquele momento, ele muda a compreensão dele sobre tudo, né? Ele começa a perceber que ele não é um simples agente que passou uma moeda falsa, etc e tal, não, mas ele começa a entender as implicações daquele fato, o que não é muito comum ou não é assim, é impossível, às vezes, de se buscar no processo tradicional, né? E é essa visão que a gente tenta extrair do processo e que, na minha concepção, ela deve ser buscada. Por isso que me encanta a justiça restaurativa e me encanta, hoje, a participação dos empagadores da Gilda, da presidência do tribunal, em estar, assim, em querer implementar a justiça restaurativa, né? A gente vê hoje que a justiça restaurativa é, digamos, assim, é o mínimo que a gente pode aplicar, mas que ela é o máximo que você pode extrair do processo, né? Então, eu acredito que, num curto espaço de tempo, nós vamos ter uma, assim, um boom da justiça restaurativa em todos os âmbitos, seja na justiça estadual, seja na justiça federal, né? Que é o nosso campo de atuação. Por quê? Porque ela é o elemento de resolução dos conflitos, né? Quando você, no processo tradicional, você condena alguém e simplesmente esquece o processo, né? Que era, que foi a nossa inquietação original, né? Quando você deixa de analisar quais foram as consequências a partir da sua sentença, né? Invariavelmente, essa pessoa, quando retorna à sociedade, digamos, ela se torna ainda, ela retorna ainda mais revoltada com tudo, né? Porque ela sofreu as consequências da pena, da caneta de um juiz, sem poder ter, sem poder ter a mínima compreensão. Paz, meus senhores, nós tivemos recentemente um caso que me impactou. Foi o uso de um documento falso, um atestado médico, e a pessoa foi para a justiça restaurativa, ele não quis se autorresponsabilizar, falou, não, eu não cometi esse fato, eu quero provar a minha inocência. Então, a gente não teve saída, a nossa equipe multidisciplinar não teve saída, porque um dos princípios basilares, uma das portas de entrada da restaurativa é a autorresponsabilização, né? Para que ele entenda que o ato que ele praticou foi um crime, né? E ele entendeu que não, não quero participar, eu não vou confessar esses fatos, né? Porque eu não os pratiquei. Ok, então vamos para a justiça tradicional. E na audiência tradicional, quando eu comecei a conversar com ele, eu perguntei a ele como foi na restaurativa, ele fez, fez seu enelogios à equipe, e disse assim, mas não, eu não cometi esse fato. E qual era a compreensão dele por não ter cometido o fato, por não ter passado um atestado médico falso? Ele, e engraçado que nesse processo, ele e a pessoa que forneceu a ele um atestado médico falso, que era uma ex-namorada dele, a ex-namorada aceitou a justiça restaurativa e hoje ela cumpre a medida alternativa que lhe foi aplicada. No caso dele, ele falou, não, eu quero provar a minha inocência. E qual era a inocência dele? Não, eu, para mim, o atestado era verdadeiro. A minha ex-namorada me garantiu que o atestado era verdadeiro, portanto, eu não passei um atestado falso. Falei assim, mas você esteve numa consulta? Não. Então, para vocês verem, assim, são mínimos detalhes que a gente acha que isso, não, mas isso é, não tem como ele não saber que o atestado não era falso. Sim, essa é a nossa visão do processo, essa é a nossa lide aparente. Agora, a lide subjacente dele era exatamente essa, não, mas o atestado não era falso. Como assim? Ela me disse que era verdadeiro. Então, assim, para vocês perceberem o quanto que isso é pênue, o quanto que é muito, digamos, simplista a forma como a gente atua no processo tradicional e acaba infringindo alguém uma dor, um sofrimento que ele sequer entende. E como é que ele vai sair após o cumprimento dessa pena? Nesse caso, foi assim, emblemático que eu não entendi também o porquê do advogado dele, se bem que o advogado que participou das audiências não era o advogado constituído, era alguém que estava ali apenas auxiliando ele naquele momento. Mas aí ele resolveu ir para a justiça restaurativa. E confessou todos os fatos. Porque ele entendeu o que estava por trás do processo. Aí quando vem a vítima emprestada e traz a ele todas essas consequências, toda essa sistemática que está por trás do ato criminoso dele, isso é de uma potencialidade incrível. Na minha concepção, nós temos que mudar essa visão da artificialização do conflito. Nós não podemos mais estar no processo comunitário. Como dito assim, não foi? Foi. Seram os agentes cumpridores de um princípio normativo positivado. Porque aquilo ali, ele não contém um arcabouço suficiente para compreender o que está por trás desses delírios. Nós não podemos, na minha visão, apenas resolver o processo. Ah, é um processo a menos ou um processo a mais julgado. Sim, mas existe um ser humano ali por trás que precisa ser trabalhado. É muito comum a gente ouvir a expressão de que, ah, vocês estão passando a mão na cabeça de bandido, isso é um absurdo. Não é isso que trata a justiça restaurativa. Os senhores têm essa compreensão também. Quem lida com a justiça restaurativa percebe que não é esse o viés. Muito pelo contrário, é você trazer uma responsabilização pelos fatos cometidos, mas de uma forma que empodere essa pessoa, que ela possa compreender que o que ela praticou, ela não devia tê-lo praticado. Você, ao tratar essa lei de subjacente, você não, digamos, não corrige apenas aquela pessoa, você corrige a todos que estão à sua volta. Porque você traz a comunidade, nas nossas audiências de justiça restaurativa, o ofensor, a gente até conclama que isso seja feito, que ele traga quem ele entenda que possa empoderá-lo naquele momento, pai, mãe, irmão, filho, cachorro, e ele entender que possa estar com ele. E agora, com as videoconferências, a gente está sentindo que essa potencialidade, ela está no seu máximo. Por quê? Porque o autor do fato, o ofensor, ele é ouvido de dentro da sua própria casa. A gente ouve crianças correndo, crianças brincando. Então, é assim, você percebe que essa liberdade é muito maior do que ele está na casa dele, do que ele está na justiça. E essa é essa potencialidade que a gente vive, é isso que a gente busca. Eu empolgo com a justiça restaurativa, eu não gosto até de falar de justiça restaurativa no monólogo. Eu gosto de discutir justiça restaurativa, porque a partir desse momento, você tem, você troca, inclusive, as lentes sobre esse olhar, porque aqui eu estou dando a minha lente, a minha visão. Mas, claro, eu posso ter dito várias coisas aqui que chocaram com o entendimento de outras pessoas. E eu preciso, e eu quero trocar essa minha lente de visão do processo. É isso que eu busco com a justiça restaurativa, é isso que eu vibro com a justiça restaurativa o tempo todo. Eu confesso aos senhores que cheguei em alguns momentos a questionar o meu papel na justiça. O que eu estou fazendo aqui? Até pensei, ah, eu tenho que deixar a justiça, porque não mais me satisfaz julgar dessa forma. Quem sou eu para julgar atos de outrem quando eu não sei julgar os meus próprios atos? como entregar a resolução de um conflito a um terceiro, digamos, imparcial, que muitas vezes pode estar socialmente pior que eu. Então, quem tem que resolver os seus conflitos é quem os criou. Nós precisamos ser apenas agentes de intermediação. Nós não estamos com isso perdendo poder no processo, muito pelo contrário, nós estamos ganhando poder de resolver uma lida subjacente. Gente, é isso, meu tempo já está estourando, eu agradeço muito a todos vocês por me ouvir, nós vamos ter oportunidades, muitas oportunidades de nos falarmos ainda. Gratidão por me ouvir. Doutora Zmane, muito obrigada pelas palavras, pela inspiração. Nós temos algumas perguntas aqui, a primeira delas. Alguns atores temem que a justiça restaurativa seja cooptada pelo poder judiciário. Como que o senhor enxerga essa questão no sentido da justiça restaurativa ficar centralizada na justiça? Está sem áudio, você está sem áudio. Ok, tá, perdão. Muito pelo contrário, eu não vejo isso. Hoje nós já temos notícias de vários escritórios pelo país afora que só lidam com a resolução dos conflitos no momento antes da justiça. Quando eles, esses escritórios, quando não conseguem resolver os conflitos, seja pela conciliação, seja pela mediação e até mesmo pela restaurativa, esses advogados, eles se afastam a resolução desse conflito e entregam a resolução para um outro escritório de advocacia que esteja nesse contencioso. Então é bonito você ver isso, que já existe fora da justiça pessoas que pensam a resolução dos conflitos para que eles sequer cheguem à justiça. E é isso que eu acho esplêndido nessas formas, digamos, alternativas de solução dos conflitos. E dentro do poder judiciário, uma vez judicializada, é outro caminho que a gente vai buscar quando não foi possível essa construção fora do processo, fora da justiça. Como eu disse nas minhas falas, as nossas equipes multidisciplinares, elas atuam nessa fase preliminar, onde não atua o juiz, não atua o Ministério Público e de preferência que esses conciliadores, esses facilitadores, sequer conheçam os fatos para que eles não sejam coaptados por esses fatos e possam auxiliar as partes para resolver esses contentes. E a partir do momento que você percebe essa desigualdade, um está aqui embaixo, realmente a vítima que ofensou aqui ou vice-versa, você traz essas partes para esse equilíbrio, isso é importantíssimo nessas audiências, a partir do momento que os nossos facilitadores percebem esse equilíbrio de forças, de poder, o que que faz os nossos facilitadores, os advogados que participam com a gente, a gente orienta nesse sentido, que eles se afastem do processo, se afastem da lide, apenas observem e deixem que as partes construam qual a melhor maneira de solucionar, de reparar aquele dano, de se responsabilizar por aqueles fatos. claro que aí os advogados vão poder interferir em alguns momentos e é interessante que eles participem disso e as próprias partes às vezes pedem esses auxílios, mas a nossa forma de atuar é nesse momento se distanciar do conflito, para que eles possam resolvê-lo. Nós já tivemos alguns casos no início aqui onde foram construídas medidas alternativas fantásticas, mas aí ao final digamos assim aquele conflito resolvido, aquela situação que foi construída ali, ela é submetida ao juiz do processo, ao juiz natural do processo. É até um, assim, doutora Gilda, a gente gostaria imensamente que um dia tudo isso pudesse ficar dentro do núcleo de prática restaurativa, mas nós ainda não temos isso. então quando vai para a homologação, aí chega o juiz de repente com outro viés ali, não, mas eu não concordo com isso. Ok, tá certo, eu acho que é por aí mesmo, né? Mas, assim, não a ponto de mudar completamente o que foi construído ali, porque aí você desempodera completamente as partes daquele momento, tá? Mas é uma forma também de solucionar esses conflitos. Então, assim, eu não vejo o Poder Judiciário cooptando a forma de... A justiça restaurativa em si, muito pelo contrário. A nossa ideia é empoderar as partes, trazê-la para um pé de igualdade para que elas possam resolver esses conflitos. Ótimo, doutora Zmane. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui, a gente está um pouco avançado no tempo, mas eu acho que são importantes, são perguntas recorrentes. As pessoas estão dizendo o seguinte, tenho visto que em muitos tribunais uma formação instantânea de 40 horas apenas. Como o Judiciário tem se organizado para fornecer a formação do facilitador? A gente vai ter um painel específico sobre formação do facilitador no período da tarde, que vai ser conduzido pela doutora Petronela e pelo doutor Paulo Moratelli, mas eu acredito que a pergunta dessa pessoa tenha sido no sentido de... O senhor fez referências a cursos complementares, né? Além da formação do facilitador, você fez referência que nós fizemos outros cursos, né? Então, se o senhor puder falar um pouco sobre isso, como esses cursos foram custeados, como a gente se organizou. É, essa é uma outra fala recorrente que muitos nos questionam, como é que vocês conseguem recursos para formar facilitadores, porque não é formar de uma hora para outra, 40 horas, não tem como você ser um facilitador, você ser um conciliador, um mediador com a formação de 40 horas. Como eu disse, a comunicação não violenta, ela me parece ser a primeira, uma das primeiras etapas da formação. Você tem que desconstruir, nós temos que desconstruir a nossa forma de nos comunicar. Nós nos comunicamos invariavelmente de uma forma meio atropelada, porque nós estamos com a nossa lente daquela realidade, nós precisamos trocar essa lente, se a gente não consegue trocar essa lente, você não consegue avançar, pelo menos de uma forma empática. Então, assim, nós temos essa preocupação da formação dos nossos conciliadores, a gente faz o tempo todo cursos de reflexão, o professor Paulo Moratelli foi um dos nossos principais formadores aqui, a professora Petronela também, que são expoentes em justiça restaurativa, estiveram conosco, eu tenho algumas formações em justiça restaurativa fora, e eu procuro trazer isso para o âmbito do nosso núcleo. Nós temos facilitadores que estão com a gente desde o início, desde 2012 esse pessoal está com a gente, mas por quê? Porque a gente se preocupa com essa formação, porque para que ele possa levar, ele possa construir ou aproximar essas partes para a construção da resolução de um conflito, ele precisa primeiro estar consciente de qual é o papel dele, e não é em 40 horas de formação que você vai conseguir isso. E a gente tem uma parceria aqui muito saudável com o Público Federal, né? Os procuradores da República na figura do doutor são parceiros sem os quais nós não podíamos ter chegado aonde chegamos e a gente usa alguns recursos que eles podem disponibilizar lá através de termos de ajustamento de conduta, né? Claro que tem as limitações para aplicação desses recursos, mas como esses recursos são voltados para a formação do pessoal em conciliação, mediação e justiça restaurativa, eles conseguem fazer com que esses recursos cheguem até a gente para que a gente possa fazer essas formações. É isso. Desculpa, pessoal, eu estava sem som. Vou fazer só mais uma pergunta, nós tivemos muitas perguntas, mas acredito que elas vão ser respondidas no painel específico das experiências de Uberaba, mas também uma pergunta muito recorrente, como nós nos organizamos em relação à sensibilização dos outros juízes, né? Como nós conseguimos convencê-los, porque hoje o Núcleo de Práticas Restaurativas recebe processos de todas as varas federais, né? O senhor quer falar um pouco sobre isso? Sim, isso é o tempo, é mostrando resultados, é mostrando que o processo funciona, né? E você trazer esses juízes ou outros servidores para estar com a gente, sentir com a gente o que é aplicar a justiça restaurativa, que nós não estamos passando a mão na cabeça de bandido, como se fala por aí, que muito pelo contrário, a gente está trazendo a autorresponsabilização para o processo, trazendo essa consciência do processo, e quando você, quando os juízes percebem que vítima e autor tem uma compreensão, vítima e ofensor tem uma compreensão do processo, que eles num processo tradicional não conseguem levar, não há como não sensibilizar, a sensibilização é imediata, eu acho que quem vai falar sobre isso, sobre essa nossa experiência, vai trazer os primeiros impactos que a gente teve com juízes, colegas altamente resistentes, mas é isso que vocês fazem? Sim, é um pouco disso, né? E assim, imediatamente muda toda a concepção, né? Eu acredito imensamente que existe também uma confluência energética por trás de tudo isso, porque o que que a gente procura? Humanizar, é trazer as pessoas para dialogar, é sair do processo punitivista, punir por punir, né? E quando você traz essa energia, eu acho que outras energias também se movimentam para que isso se torne concreto, para que isso se torne palpável, tá? Não somos nós, né? Nós somos os agentes de todo esse movimento, né? Claro que nós estamos aqui na matéria, eu estou juiz, os outros estão facilitadores, estão servidores, e é através desse estar que a gente pode levar essa sensibilidade, né? E a gente traz toda essa energia, nós temos os nossos check-ins, os nossos check-outs, onde a gente busca essa energia para estar com a gente naquele momento, né? E quando você se predispunha a fazer o bem, sem interessar a quem, né? E principalmente se doando, eu entendo que não há como essa energia não se ancorar. E é por aí. muito obrigada, doutora Zmanin, pela sua participação, por responder, né? As perguntas formuladas pelos participantes do evento. Bom, neste momento, eu gostaria de convidar o juiz coordenador do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Toledo, no Paraná, o doutor Rodrigo Rodrigues Dias. Ligou o microfone? Sim, estamos te ouvindo. Então, bom dia. Eu preciso começar agradecendo ao Núcleo, né? Por ter confiado no nosso trabalho aqui no interior do Paraná e convidado a gente para conversar com vocês a respeito dessa nossa experiência. Queria agradecer ao Paulo Moratelli, que foi o meu formador, é meu amigo, além de meu mestre aqui na Justiça Restaurativa, a gente discute bastante e agradecer principalmente a oportunidade não só de ter ouvido o professor Ivo, já tinha ouvido em outras oportunidades, mas é sempre bom ouvi-lo de novo, como o colega da Justiça Federal, o doutor Osmo, ele não o conhecia e ele é bem, sem querer fazer nenhum tipo de comparação de Justiça Federal e Estadual, mas é bem juiz estadual no sentido de gente que gosta de gente, que se criam alguns arquétipos a respeito dos colegas federais, juízes de gabinete, que só lidam com pessoas jurídicas, e basicamente eu posso assinar cada palavra embaixo do que o colega falou, então foi um grande prazer tê-lo ouvido e foi um grande prazer estar no mesmo evento que ele, um evento organizado pela Justiça Federal, o que tem também, o que diz muita coisa sobre a Justiça Restaurativa, né, no fim do ano passado eu tive um TRF4 conversando também a respeito da Justiça Restaurativa na Justiça Federal, num curso de formação na Infam, na turma em que eu me encontrava, também tinham vários colegas federais, também nesse movimento de buscar mais humanização pra Justiça, né, então essa sinergia, né, essa sincronicidade, essa atração que a gente que vai trabalhando com Justiça Restaurativa vai conseguindo, né, a gente vai se encontrando e criando aí um grande movimento. Eu trago umas reflexões, na verdade, eu já falei bastante, eu gosto de falar de Justiça Restaurativa, eu gosto de falar do trabalho, é importante, o que é interessante, apesar da falta que eu sinto do contato com as pessoas, esse mundo digital também nos possibilita, por exemplo, então tá dando boa tarde pra vocês no meu gabinete que é da Vara da Infância e da Juventude, da comarca de Toledo, do meu estado, que é o estado do Paraná, e tá comigo aqui também pessoas que começaram esse trabalho, não só o Paulo, mas a Larissa de Ponta Grossa que tá aqui conosco, também o Cláudio de Maringá e pessoas que estão à frente disso aqui vizinha, tá a Luísa aqui de Cascavel que eu já vi, são os que eu identifiquei, a Rita que é facilitadora aqui também em Toledo que trabalha comigo dia a dia dentro do Sejuski, né, então, de alguma forma, como disse o colega Osme, a gente tá trazendo as nossas casas junto, né, nesses eventos, isso que é gostoso, né, e o ambiente do fórum, o ambiente que me deixa à vontade, mas, porque eu ando muito ressentido de estar tudo vazio, os corredores, né, não ver o Sejuski pegando fogo, aquelas pessoas andando, gente, é algo que me dá muito prazer, e nisso já começa com a minha história, muito parecida com o Dr. Osme, que eu pensava assim, eu falei assim, eu nunca quis ser juiz também criminal, família, infância, eu falava assim, meu Deus do céu, eu prefiro ficar com o meu processo, né, eu me achava um grande publicista, estudava direito público, gostava, queria ser juiz de fazenda pública, mas a vida me acabou trazendo pra parte de infância e juventude, onde eu falei, bom, agora eu tô aqui, né, o que eu vou fazer, como que eu posso fazer o melhor possível, já que agora eu tô aqui, que esse era meu compromisso, e aí a gente vai, a gente começa a trabalhar e começa a ver realmente o que que tá acontecendo com aquilo que eu tô fazendo, né, cadê, chega uma hora que você olha assim, cadê aquela pessoa que assumiu o concurso, assinou o termo de posse e passou a usar toga, né, quando que eu perdi a visão do que é minha sentença, de que as minhas decisões estavam fazendo pra vida desses adolescentes que estavam passando por aqui, pela fala da infância e da juventude, e quando ele, você via que eles voltavam, né, quer dizer, ou seja, a minha tarefa é só fazer a audiência de apresentação, depois a audiência de continuação, ouvindo as testemunhas, e por fim, aplicar uma sentença e deixar que o processo fique único, exclusivamente, ao cargo ou dos CREAs, né, para as medidas em meio aberto, ou aqui, que a gente chama de census, ou caso de semiliberdade, para as medidas em meio fechado, né, então, quando que a gente acabou perdendo, né, eu acho que a gente está muito nesse ritmo em termos de poder judiciário, quando a gente fala, é que a gente tem pensado muito aqui no Paraná, e repensado as bases teóricas também da justiça restaurativa, e a gente tem incluído muito a ideia de ética de cuidado, né, então, quando que a gente, a gente passa, quando a gente começa a estudar um pouco mais de ética do cuidado, aqui eu trago também, eu gosto muito dos textos do Leonardo Boff, quando ele vai falar que nós vivemos no modo de ser trabalho, né, o modo de ser que acaba desumanizando um pouco a gente, e as exigências do cotidiano forense, pela enxurrada de processos que a gente tem, por fato, a gente está inserido numa cultura em que as pessoas procuram a gente, batem as nossas portas, o poder judiciário, como a única porta viável para solucionar os seus conflitos, que é o que a gente não pode ignorar, que existe fundamentado na nossa cultura, a gente acaba pensando em número de sentença, a gente conversa em reuniões de juízes, quantas sentenças deu por esse mês, quantas de mérito, quantas não de mérito, então, é bastante importante que a gente pare e volte para nós mesmos e lembremos da nossa carreira e do porquê escolhemos essa carreira, algo que ficou muito claro quando eu ouvi o doutor Osmini falar, né, e foi essa inquietude que levou alguns juízes aqui no Paraná de se encontrarem no curso de formação de justiça restaurativa com o Paulo, por exemplo, que foi lá o nosso primeiro instrutor, né, e todos nós nos formos facilitadores em justiça restaurativa e esse trabalho começou. E aqui, para falar de trabalho, quando a gente acabou o curso, a gente olhou assim para cada dois e falou, e agora, né, o que a gente vai fazer com tudo isso, as nossas estruturas todas abaladas, o nosso modo de pensar bastante, saímos de uma síntese e entramos para uma síncrese, uma bagunça, né, e tínhamos que fazer um processo de nova síntese dessas ideias que tinham vindo e eu olhei para a cara e falei, olha, tem um negócio aí chamado Sejus que a gente podia pensar nisso, era, será, né, já tinha as resoluções 125, é 125, perdão, mas a gente não tinha, não tinha Sejus com Toledo, ainda era muito embrionária a questão aqui no Paraná e aí, os primeiros Sejus que foram organizados dentro da estrutura mesmo da política pública como tribunal de múltiplas portas foram justamente os Sejus dos colegas juízes que estavam nesse curso, né, e aí a gente pediu a abertura do Sejus e aqui no Paraná foi onde a gente abrigou a justiça restaurativa, muito nessa perspectiva que o professor Igor traz, que o professor doutor Osmond traz, de realmente a gente dar um fórum de múltiplas portas, né, nem tudo vai ser resolvido pela justiça restaurativa ou pela mediação ou pela conciliação e nem tudo vai ser resolvido também pela heterocomposição. E como a gente tem uma cultura na qual o poder judiciário ele é importante na resolução dos conflitos, por que não a gente ter essas diversas portas a partir do poder judiciário? É claro, e eu acho que todo mundo que trabalha com justiça restaurativa, isso foi uma pergunta feita com o doutor Osmond, tem que ter isso em mente, a justiça restaurativa ela é feita pela comunidade, para a comunidade, tem vários autores que criticam, inclusive, eu sempre falo que eu estou num lugar super incômodo de fala, né, porque eu sou magistrado, então eu recebo porrada dos colegas, né, de muitos colegas que são heterocompositivos, que isso que a gente está fazendo é ilusão, e também de quem já trabalha com isso, né, com a justiça restaurativa, que acha que o poder judiciário, muitos acham, né, não são todos, claro, que o poder judiciário não tinha que estar se metendo nisso, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, eu acho que o professor foi muito feliz nisso, a gente tem que olhar a cultura dentro da qual a gente está inserido, e eu falo para todos que estão começando a trabalhar com justiça restaurativa, que também foi algo que o professor falou com muita clareza, qual que é a capacidade da comunidade, não só a comunidade, a comunidade socialmente falando, mas da comunidade jurídica, das pessoas que estão envolvidas, de ministério público, dos centros em que você trabalha, infância, a gente tem que trabalhar junto com o CRAS, com o CREAS, com as escolas, qual que é a capacidade restaurativa que esses espaços têm e como eles podem receber. Vocês vejam, eu trabalho bastante tempo com a gente está restaurativa, aqui, faço eu pessoalmente círculos, mando os processos da vara da infância e a maior parte deles, mas vários espaços em Toledo não se abriram para isso, ainda. e não é por isso que eu vou deixar de fazer ou buscar caminhos para fazer. Então, o que eu estou querendo dizer é que as práticas restaurativas, os princípios de valores restaurativos têm que estar no nosso horizonte. E aí eu volto a citar o Leonardo Bosch no sentido de que nós, sermos humanos, precisamos ter uma utopia. Nós precisamos ter um caminho para onde olhar, para onde a gente quer chegar e melhorar aquilo que a gente está fazendo no sentido de aperfeiçoar as nossas relações principalmente pensando no cuidado. Só que essa utopia também não pode ser utopista. Ela não pode ser só uma fantasia. A gente está dentro de um contexto histórico concreto e é dentro deste contexto que a gente vai construindo esse caminhar e dando essa cara da justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa de Toledo ganhou o espaço que era capaz de ganhar e está expandindo da forma que é capaz de expandir assim como na justiça federal isso está acontecendo como se a gente for falar em outras comarcas no nosso estado ou no nosso país. Então, isso é uma coisa que é importante a gente ter. Essa visão de como a gente vai chegar, a gente tem que chegar mas que isso vai ter o seu caminho porque senão fica muito difícil porque senão a gente desiste porque há realmente obstáculos. E nesse aspecto você veja aqui na cidade vizinha, Cascavel, Luísa foi uma das grandes, sempre foi um bastião da justiça restaurativa conseguiram aprovar, participei desse processo da lei da justiça restaurativa como política pública aqui na vizinha, na nossa cidade vizinha, mas, por exemplo, Toledo a gente não conseguiu nunca nenhum movimento perto de pensar de pensar numa lei que trabalha a justiça restaurativa ou que seja uma política pública, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante falar principalmente para quem está começando dentro do Poder Judiciário essas interlocuções e fazer aquilo que está ao nosso alcance mas sempre com a visão da justiça restaurativa. E aqui a gente começou e realmente é um desafio. Eu lembro que o primeiro círculo que eu fiz depois do curso de formação foi justamente com os meus alunos da faculdade de direito e eu pensando neles fiz o roteiro olhei para o roteiro e falei nossa, mas isso aqui será que vai dar basicamente uma ideia de conversar com eles sobre por que escolheram direito enfim eu lembro que acabou esse círculo e foi muito intenso e a gente sempre fica no começo com inseguro eu passei-me no telefone e liguei para o Paulo meu instrutor e a gente tem uma certa intimidade não preciso falar para vocês a palavra de baixo calão de tão empolgado que eu estava que eu usei que eu estava assim com um nível de ansiedade positiva de empolgação acho que seria melhor pelo efeito que eu vi num círculo que eu achava que era absolutamente objetivo que era um círculo que eu ia tocar somente em assuntos objetivos que escolheu direito enfim e como isso reverteu positivamente antes da gente entrar no ato infracional em si por onde a gente começou então a gente começou pelo fim como assim começou pelo fim então eu procurei o SENSE o centro de sócio-educação porque profissionais que eu lidava mais até por causa das inspeções enfim para a gente trabalhar com os adolescentes que já estavam cumprindo medida em meio fechada porque havia um certo problema no atendimento sócio-educativo eu sou juiz aqui em Toledo eu fui substituto aqui fui o primeiro juiz da comarca de inicial aqui perto e voltei titular para cá então eu tenho 18 anos de carreira e desses 18 fiquei 16 em Toledo estou aqui há muito tempo e a promotora que trabalha comigo também a doutora Cátia está aqui há 12 ou 12 anos salvo engano então os adolescentes acabavam muitas vezes nos usando como forma de racionalização então mais uma mais uma forma de racionalizar a aplicação da medida ou seja a medida não tinha sentido e eles ainda racionalizavam essa perda de sentido com o fato de que esse juiz a gente já conhece é mal humorado é muito rígido enfim e não se fazia um trabalho de significação para o adolescente então a gente passou a fazer um projeto uma oficina da palavra com os adolescentes meio fechados em que fazíamos círculos comigo com o magistrado para que a gente discutisse com eles o significado da liberdade liberdade e responsabilidade e que eles estavam ali por uma conduta deles então foi por aí que a gente começou formamos facilitadores dentro do CENSE de Toledo eles desenvolveram por si só equipe técnica projetos outros envolvendo a gestão restaurativa a gente tem nosso CENSE aqui agora foi inaugurado novo mas até semana passada semana retrasada tinha ação civil pública estava interditada para algumas questões então é um espaço que por força de pouco espaço investiu muito nas relações humanas então tinha muitas saídas a gente chegou a colocar os 25 adolescentes 22 saem no fim do ano e a gente prepara eles para saírem em círculos restaurativos para que eles voltem todos voltarem para as próprias pernas não tem uma fuga do CENSE de Toledo há mais de seis meses então são esses e aí a gente vai tateando para onde começar como que a gente passa para o processo tradicional para o processo de conhecimento e aí a gente também é interessante a gente falar que nós da infância da juventude temos uma grande facilidade porque o único diploma legal o texto de lei que diz que que é princípio a prática restaurativa atendimento a vítima autocompositivas é a lei do CENASE que é o Sistema Nacional Socioeducativo de 2012 só que a lei do CENASE ela não trouxe nenhuma alteração ao Estatuto da Câncer Adolescente então a gente tem que meio que analisando esse procedimento previsto em lei e pensando onde a gente pode colocar claro que o Estatuto da Câncer Adolescente nos dá remissão que é a possibilidade de a gente parar o processo e dar um outro caminho para o adolescente que pode ser por exemplo a medida socioeducativa e aí a gente foi construindo então como que hoje a gente faz por exemplo a gente foi tateando vamos fazer isso na audiência de continuação poxa não deu muito certo vamos fazer isso depois da sentença mas já tem a sentença que é importante levar em consideração o que aconteceu no círculo então a gente vai descobrindo onde a gente consegue legalmente estabelecer porque é claro que a gente não pode perder o ponto de vista legal a gente tem a lei nós não somos juízes eu sempre falo eu sou justiceiro eu sou juiz de direito então a lei ela é importante a gente precisa nós precisamos nos pautar nela não dá para fazer tudo do jeito que quer por melhor que a gente por melhor que sejam as intenções de boas intenções o procedimento é algo importante e dentro dessa construção até que o psico quem trabalha com os adolescentes aqui é o psicólogo eu não quero psicologizar sempre tem esse cuidado até porque eu tenho facilitadores de outras áreas mas coincidentemente eu sou psicólogo da equipe técnica a gente foi construir para o doutor é importante a despeito de se passarem pelo círculo que eles tenham audiência de apresentação é importante que eles também contem para o senhor como foi e ouçam do senhor o que foi a importância de como foi isso e aí um pouco do que o professor Ivo estava falando lá no começo isso me deu até uma rufa que é justamente a questão de você pensar em diferentes níveis de atuação a gente não precisa substituir a gente pode nos complementar inclusive essa questão de você substituir hétero por alto é uma questão que acho que acaba desgastando quando ela não é necessária quando a gente pensa em múltiplas portas e até uma forma e o professor trouxe também mistas de você trabalhar dentro daquilo que é importante o que eu vejo como importante eu não quero mais eu posso ficar falando aqui o dia inteiro mas eu preciso deixar também a colega Jules Neide que também tem uma experiência lindíssima para trazer para a gente e mais está no comitê do CNJ pode trazer algumas informações importantes o que é importante é que a gente não a gente saiba muito mas que a gente não perca a capacidade de aprender mais da gente olhar conforme a gente vai fomentando a comunidade vai trazendo a ter suas experiências restaurativas vai trazendo a gente olhar que outras experiências estão trazendo a gente trabalha um pouco de vítima subrogada não vou dizer assim mas por exemplo dando escolas a gente sempre traz um aluno da escola que o adolescente entrou alguém da família da associação de pais e mestres algum professor que possa contar para esse adolescente que entrou tem uns quatro círculos assim de madrugada e quebrou a escola enfim qual que é o impacto que essas pessoas tiveram quando chegaram na escola e viram aquilo por exemplo porque a maior parte desses casos o adolescente não estudava na escola e aí eu vi um pouco mais o pessoal da Justiça Federal contando dessas experiências já me trouxe uma série de ideias eu estava aqui ouvindo conversando com os colegas no grupo que a gente tem de WhatsApp olha que interessante essa ideia a gente precisa amadurecer essa capacidade da gente aprender e ver onde a gente pode caminhar o que eu fico feliz assim do nosso tribunal então a gente já tem algumas questões bem institucionalizadas aqui no Paraná com regulamentação de cursos a escola de servidores e a escola dos magistrados fornecem cursos regulares de facilitadores não há nenhum tipo de impedimento da cúpula cada vez que um colega pede que esse curso vá para o interior e a gente tem um trabalho pessoal com a base de sensibilização junto com a colega Larissa também de credencião em fã de sensibilização com os magistrados e essa sensibilização a gente faz em circo e mais do que trabalhar a gestão restaurativa em si é buscar que o colega dentro do circo experimentando a formação do circo com todas as suas etapas faça reflexão sobre sua carreira onde ele quer chegar a gente tem que ter uma postura bastante de muita humildade de mostrar o caminho e deixar que cada colega dentro da sua comunidade conhecendo a capacidade da sua comunidade encontre o seu espaço de novo aqui em Toledo eu não consigo não tenho nenhum movimento e não acho que é algo que o juiz tem que levar de uma lei o SENSE a Casa de Semiliberdade são espaços extremamente restaurativos que tem uma série de programas que não passam por mim algumas escolas também abraçaram a ideia cras e creias não só não abraçaram a ideia apesar de nós termos formados como rejeitam profundamente a ideia de trabalhar com justiça restaurativa então a gente vai de vez em quando mandam pra gente um caso ou outro mas eu sei que é muito na perspectiva de já que a gente não deu conta quero ver se vocês dão então tá, manda vamos ver o que a gente consegue fazer sem nenhum grande compromisso o meu compromisso é com o procedimento o meu compromisso uma coisa que sempre me incomodou é como que uma pessoa passa por um processo judicial e não sai melhor do que entrou como a gente passa por esse ritual processualístico e continua da mesma forma então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de dar cuidado eu acho que o cuidado ele tem isso vem do Heidegger no Ser e Tempo vai falar que o cuidado ele é ontológico no ser humano ele é da definição essencial do ser humano então nós trabalhamos com gente então a gente tem que prestar um serviço público de qualidade mas que envolva também a ética do cuidado esse etos do cuidado e não só o etos do trabalho e não é estou dizendo também não fazendo nenhum tipo de campanha política ou de qualquer forma que o trabalho o capital não é importante não isso a gente precisa redimensionar esse trabalho incluir nesse trabalho a ética do cuidado e ainda que nós não consigamos fazer isso sempre não são todos os processos os processos são artesanais às vezes tomam um tempo ainda que eu não consiga fazer em tudo mas se esse for o meu objetivo se essa ética estiver no meu cotidiano eu vou conseguir fazer bastante coisa e conseguir mobilizar muitas pessoas estamos aqui todos juntos nessa perspectiva eu poderia falar mais muita coisa mas acho que o recado que eu gostaria de passar para todos vocês é esse a gente precisa ouvir a Josineide que é uma pessoa também que eu adoro ouvir e que tem muito a contribuir então quero agradecer mais uma vez reiterar o enorme prazer de ter conhecido do senhor eu espero conhecê-lo pessoalmente um dia e a gente pode poder conversar bastante sobre justiça restaurativa porque tem várias inquietações quando se diz respeito pessoas mídicas quando se respeito a própria justiça federal então muito obrigado a todos obrigado pela paciência e bem-vindos a Toledo também o senhor Jusca aqui da CIMP de Portas Abertas Ana te devolvo a palavra muito obrigada doutor Rodrigo eu vou fazer tivemos muitas perguntas para o senhor em razão do tempo eu vou fazer uma tá bom e a gente tenta no decorrer do evento elucidando as outras questões um dos princípios da justiça restaurativa é a voluntariedade no círculo haveria alguma limitação do adolescente em conflito com a lei expressar a vontade própria em participar ele poderia expressar por si só ainda que relativamente incapaz ou deveria haver atuação do advogado a participação do advogado é sempre também uma questão só para falar um pouco da participação do advogado sempre me perguntam eu não lembro a prerrogativa do advogado só de dar parte participar do círculo inclusive a gente convida alguns que foram e sentiram mais ou menos o que quer e falam não acho que não é para mim não quero não quero estar não quero estar a gente sempre consulta o advogado sim a gente está adestrito à legalidade isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista então sempre que é encaminhado para círculo e vai ter um efeito sócio-educativo é preciso que o advogado também concorde junto com o adolescente de estar a gente precisa de algum tipo de pressão e eu acho que o professor falou isso e não é uma pressão no sentido de obrigar o adolescente a ir mas pelo menos fazer ele sentar no círculo esperar o facilitador começar para ele dizer olha realmente eu não quero ficar eu não quero participar porque não é isso eu não vou falar nada tudo bem isso eu ponho até no despacho se o facilitador verificar que o adolescente não está disponível a participação não conseguisse se expressar que ele pode colocar isso em uma espécie de um relatóriozinho mais simples por causa da confidencialidade e o processo tem o seu curso normal então é esse tipo de pressão eu não gosto não vou dizer pressão mas esse tipo pode ser esse incentivo que a gente busca então a gente também ouve então eu consulto sempre o advogado o próprio adolescente e o responsável legal uma coisa que é interessante é que a maior parte deles nos círculos não querem que os responsáveis legais estejam no círculo esses de nesses casos principalmente de escola vazamento de fotos na internet bullying eles querem fazer entre eles assim alguns pais até vão vão no pré-círculo e falam não acho que eles falam isso com os pais e eles acabam indo sozinhos para o círculo claro sempre com os dois facilitadores a gente teve uma grande e tudo foi muito construído sabendo assim dá para fazer assim não dá para fazer assim como que vai funcionar se o pai insistir e o adolescente não quer como que a gente vai intervir como que a gente vai conversar então a gente está sempre aberto a aprender e conversando com outros colegas sobre como que eles têm feito isso porque é bastante importante a gente não perder de vista que estamos entre um Estado Democrático de Direito a gente tem que encaixar isso dentro da legalidade não sei se eu respondi bom, meu querido Rodrigo aqui é o Paulo a Ana caiu momentaneamente o áudio dela eu juro que eu não fiz nada não fiz isso para vir aqui te dar um abraço você quer me ver fala a verdade não é feio a gente é restaurativo a gente admite sentimentos é verdade o afeto é mútuo é uma amizade verdadeira essa história do teu primeiro círculo o dia que tu me ligou um dia nós vamos contar ela numa live sim e as pessoas pessoal muito obrigado Rodrigo de verdade eu que agradeço por toda essa parceria e por tua fala pena que a gente não consegue realmente fazer todas as perguntas que fizeram aqui tá te agradeço e vamos passar a palavra imediatamente para a Josineide cadê você Josineide? tá aqui estou aqui todos me ouvem estamos te ouvindo bem um prazer te ver um prazer te ouvir a palavra é tua por favor ok muito obrigado Paulo gostaria de antes de tudo agradecer imensamente o convite para participar desse primeiro webinário internacional de justiça restaurativa na pessoa do juiz Osmani Santos qual estendo as honras a todos os organizadores inclusive a você Paulo e dizer que a minha voz fica embargada com tamanha responsabilidade de falar depois da fala do professor Ivo Arsens que trouxe tantas luzes tantos esclarecimentos para nós lanciar ainda nova e pouco explorada da justiça restaurativa e dessa paz ambiental e eu confesso que me senti muito senti muito eco nas palavras do professor Ivo Arsens porque elas vêm ao encontro daquilo que eu trouxe hoje para refletirmos e para trocarmos enquanto experiências dentro do campo da justiça restaurativa dizer da alegria de participar desse painel juntamente com a desembargadora federal Gilda Santos que trouxe esse princípio da fraternidade como um balizador da convivência social e do querido juiz Rodrigo Dias sempre muito sensível que traz também dentro da sua experiência essa verdadeira vivência da ética do cuidado sem falar da fala tão cativante do nosso querido organizador Osmane Santos que sensibilizou tantas pessoas e tem feito um trabalho magnífico nesse núcleo de práticas restaurativas de Uberaba que fiquei muito curiosa por conhecer e estarei com vocês à tarde para ouvir e escutar os relatos das experiências tão significativas eu queria iniciar falando um pouquinho do meu lugar de fala eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Pará na região norte do Brasil atualmente sou membro da coordenadoria estadual de justiça restaurativa no Pará e também membro do comitê gestor da justiça restaurativa no CNJ e isso possibilita uma interação com colegas que estão vivenciando experiências de implementação e de gestão da justiça restaurativa em todo o Brasil mas essas experiências e práticas ao longo de 10 anos de atuação como juíza da infância e juventude em Santarém que me permitiram uma interação com a rede de atores do sistema de proteção e defesa de crianças e adolescentes e suas comunidades de pertencimento foi o que me levaram a buscar mergulhar mais a fundo nessa seara da justiça restaurativa conhecer mais profundamente sobre a temática exercitar metodologias de justiça restaurativa especialmente círculos com todos esses atores do sistema de justiça ao qual nós nos propunhamos a desenvolver atividades de justiça restaurativa e também me fizeram e me levaram a imersões sobre justiça restaurativa na East Mennonite University no Centro de Justiça Restaurativa e Constituição de Paz no Howard Zé em 2017 e 2019 e me estimularam a voltar à academia e ingressar num programa de pós-graduação no doutorado em Ciências Ambientais na UFOP na Universidade Federal do Oeste do Pará então eu falo como juíza falo como gestora de programas de justiça restaurativa falo também como estudiosa como uma pesquisadora da justiça restaurativa e como alguém que se interessa por essa relação da justiça restaurativa e o desenvolvimento sustentável na Amazônia a experiência da instituição da justiça restaurativa no Oeste do Pará ela se diferencia em função de particularidades da nossa região que integra a Amazônia caracterizada por um contexto de elevada complexidade política econômica complexidade sociocultural e uma complexidade ambiental envolvendo atores que pertencem a grupos étnicos raciais diferenciados relações interculturais disputas territoriais disputas por recursos naturais frequentemente marcadas por violência em suas expressões direta institucional estrutural cultural e histórica além de diferentes cosmovisões acerca da relação entre a humanidade e a natureza então aqui nesta minha fala meu objetivo é discutir e isso é algo que está em processo de maturação em razão dos estudos lá no programa de pós-graduação no doutorado em ciências ambientais mas o objetivo discutir as possibilidades de experiências de justiça restaurativa especialmente na região da Amazônia atenderem aspectos da noção de desenvolvimento sustentável segundo a perspectiva dos objetivos de desenvolvimento sustentável presentes na agenda 2030 da Organização das Nações Unidas que tocam especificamente a dimensão do acesso à justiça a pacificação social e a eficácia das instituições de administração de conflitos tradicionalmente integrantes no sistema de justiça então por que falar de justiça restaurativa e desenvolvimento sustentável na Amazônia como nós sabemos a justiça restaurativa é uma forma de imaginar de praticar de vivenciar a justiça baseada em experiências de encontro encontro entre autores de ações danosas e vítimas ou receptores de danos e membros da comunidade eventualmente com a participação de agentes de Estado e outros atores interessados de sorte que coletivamente todos esses envolvidos possam discutir e construir respostas ativas a atos que violaram pessoas que violaram relacionamentos e por que não dizer que violaram o ambiente em que se encontram inseridos de acordo com os horizontes restaurativos a ocorrência de danos gera obrigações de reparação e atendimento de necessidades que podem ser encaminhadas de modo a evitar a incidência de novos atos danosos enfrentando-se os fatores subjacentes esses fatores que o doutor Osmani também enfatizou esses fatores subjacentes ao conflito entre os quais estão violências estruturais violências institucionais culturais e históricas Howard Zé afirma que as práticas restaurativas promovem processos que objetivam pôr as coisas no lugar significa dentre outras coisas responsabilização para os autores de ações danosas ou seja a contabilidade reparação ou cura para os receptores healing bem como a participação da comunidade e de outros sujeitos individuais ou sujeitos coletivos que são afetados envolvendo todos no tratamento do conflito conflito a construção de encaminhamentos e a prevenção de ulteriores incidentes lesivos para tanto os integrantes do movimento nós podemos chamar assim movimento da justiça restaurativa utilizam metodologias colaborativas e inclusivas metodologias que trazem para o processo todas as pessoas grupos representantes de instituições que podem contribuir para o desenvolvimento de soluções para o desenvolvimento de planos de ação que respondam a esses atos ofensivos a esses atos lesivos então todos esses atores partilham de responsabilidades e assumem obrigações que visam satisfazer as necessidades de todos os envolvidos numa determinada situação conflitiva então embora eu não deva e ninguém deva considerar a justiça restaurativa uma panaceia aplicada a todo e qualquer tipo de conflitualidade social essa amplitude da aplicação de justiça restaurativa demonstra uma versatilidade uma adaptabilidade das práticas restaurativas a variados contextos e a variados propósitos que envolvem conflitos efetiva ou potencialmente danosos como demonstram as diversas experiências em todo o Brasil experiências na área da infância e juventude experiências na área da justiça federal como o doutor Osmani aqui colocou a despeito de originalmente a justiça restaurativa se constitui como um modelo de justiça de base comunitária no Brasil a administração de situações de conflito fundadas nessas ideias nessas metodologias da justiça restaurativa ela passou a ser adotada há cerca de duas décadas mais ou menos tendo o poder judiciário como o principal protagonista como um verdadeiro centro irradiador a implantação e a implementação e difusão de práticas restaurativas na Amazônia não foge a essa regularidade que é encontrada em todo o cenário nacional esse protagonismo do judiciário que como o Rodrigo aqui destacou muitas vezes é motivo de algumas críticas mas se observa nesses contextos aqui também nos contextos locais essa centralidade do sistema de justiça na disseminação da justiça restaurativa seja na figura do judiciário seja na figura do ministério público de uma forma cada vez mais ampliada práticas restaurativas elas vêm sendo difundidas em uma grande diversidade de espaços sociais tanto institucionais quanto não institucionais e essas práticas têm sido utilizadas para prevenir e para enfrentar as situações de conflito relacionadas tanto a atos infracionais a crimes a violência doméstica e familiar violência de gênero líderes em escolas e universidades então aqui no nosso contexto local a maioria das experiências restaurativas desenvolvidas no oeste do Pará estão relacionadas a um programa de justiça restaurativa chamado Amazônia da Paz que foi coliderado pela Vara da Infância e Juventude da comarca de Santarém a qual fui juíza durante dez anos e pela Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará mas o uso de abordagens e é isso que eu gostaria de destacar aqui porque em várias oportunidades tive a grata satisfação de falar do programa Amazônia da Paz hoje eu gostaria de abordar aqui o uso de práticas restaurativas para o tratamento de conflitos agrários de conflitos fundiários de conflitos socioambientais étnico-raciais interculturais que nós podemos considerar um caso a parte bastante singular dentro do movimento da justiça restaurativa até então e que se destaca na região oeste do Pará não por uma busca dos atores do sistema de justiça mas por uma busca desses atores dos movimentos sociais que conhecendo o programa e as metodologias do programa trouxeram demandas para nesse campo para serem tratadas com as metodologias da justiça restaurativa então é um fenômeno esse tratamento de conflitos agrários fundiários socioambientais é um fenômeno localizado com iniciativas que inaugurais que remontam aos anos de 2014 2015 e se relacionam a ações conjuntas da promotoria de justiça agrária do Ministério Público do Pará atuante em duas mesorregiões a do Baixo Amazonas e a do Sudoeste Paraense e também dessa clínica de justiça restaurativa da Amazônia um organismo da Universidade Federal do Oeste do Pará eu poderia mostrar um mapa da região a qual nós estamos falando para que a gente pudesse visualizar um pouco deixa eu tentar compartilhar a minha tela qual é a região que nós estamos falando para a gente conhecer um pouco essa aqui todos conseguem ver o mapa sim estamos vendo estamos vendo ok então aqui a gente observa só um minuto aqui o que a gente observa é uma região de uma área do Brasil onde está situada uma parte da floresta amazônica uma região onde atualmente se encontra um epicentro de um complexo cenário político e econômico um cenário sociocultural e socioambiental que abrange duas mesorregiões a do Baixo Amazonas e a do Sudoeste Paraense como nós falamos e que tem como um principal centro político e administrativo aqui eu destaco o município de Santarém que é uma cidade média que possui hoje aproximadamente 300 mil habitantes e consiste no principal locus de ações de justiça restaurativa no estado do Pará a história dessa região da Amazônia Oriental ela está relacionada tanto a processos antigos como recentes de ocupação que remetem à presença de povos originários pré-colombianos de diferentes etnias perpassando pela introdução de um número significativo de africanos no tempo da escravidão e de nordestinos durante os ciclos da borracha e das políticas migratórias da marcha para o oeste do Pará e do período militar pós-64 afora os fluxos populacionais mais recentes essa população da região distribui-se em áreas urbanas e em áreas rurais que nem sempre se distinguem tão claramente quanto nas regiões metropolitanas mais próximas à capital e se vê em vermelho as estradas e em azuis rios da região então é uma região muito cercada por rios caudalosos por florestas tropicais por unidades de conservação ambientais por territórios etnicamente configurados como territórios indígenas territórios quilombolas de pesca artesanal de várzea castanhais seringais entre tantos outros além de também ser uma zona em razão do rio Amazonas é uma área também de zonas portuárias e de expansão do agronegócio com destaque para a monocultura de milho e de soja que avança sobre os espaços tradicionalmente ocupados pelas comunidades locais constituindo portanto uma das mais novas fronteiras do capital da expansão do capital econômico na região Amazônia então é diante desses espaços urbanos e rurais tão diversificados nós acreditamos que as experiências de justiça restaurativa nessa região podem servir como um parâmetro como uma baliza para algumas reflexões para nós refletirmos sobre as contribuições que o modelo de justiça restaurativa pode trazer para a construção de formas sustentáveis de desenvolvimento no que tange especificamente ao que é recomendado pelo ODS 16 da ONU não se traz aqui uma proteção ambiental apenas dos recursos naturais porque quem vive nessas regiões da Amazônia constata que em cada rincão de floresta há pessoas humanas agrupamentos humanos então é necessário a proteção ambiental a proteção dos recursos naturais com o incremento da qualidade de vida desses moradores dos povos da floresta então é por isso que a gente traz aqui essa noção de desenvolvimento sustentável que é recomendada no ODS 16 da ONU então a gente sabe que a noção de desenvolvimento sustentável ela envolve diferentes aspectos tem desdobramentos muito abrangentes e em variados setores mas nesse espaço eu queria chamar atenção para essa dimensão da sustentabilidade que é manifestada no ODS 16 e que apresenta uma relação direta com a administração de conflitos a paz social e as instituições do sistema de justiça segundo o ODS o ODS 16 visa-se a promoção de sociedades pacíficas justas inclusivas e livres do medo e da violência segundo a ONU não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável segundo Karl Staufer da East Menonite Universo desenvolvimento pode ser definido como crescimento como expansão de capital humano e material expansão de capacidades e recursos ao longo do tempo em qualquer que seja a forma de expressão do desenvolvimento é sempre uma empreitada que apresenta consequências consequências sociais consequências econômicas e consequências ambientais que podem atingir positiva ou negativamente um conjunto determinado ou determinável de atores com certa frequência desenvolvimento afeta destrutivamente isso é uma constatação e um lamento afeta pessoas grupos que se encontram em posições vulneráveis em face de ações que produzem crescimento e expansão do capital não raramente diante de formas diferentes de violência ameaças violações à dignidade humana bem como alterações em territórios e no ambiente natural então segundo o Carl Salf processos de desenvolvimento que se pretendam sustentáveis eles precisam ser sensíveis aos conflitos aos danos e às injustiças seja através de medidas preventivas seja através da mitigação e do enfrentamento por meio da reparação material ou da reparação simbólica então a justiça restaurativa é uma das possibilidades para se lidar com essas consequências e na medida do possível construir estratégias que visam corrigir as coisas endireitar as situações que afetam de forma destrutiva pessoas coletividades e a natureza então dá para notar que nós compreendemos na esteira do que o professor Ivo Arsens tem colocado colocou aqui tão brilhantemente em sua palestra nós compreendemos a justiça restaurativa não somente como uma metodologia uma tecnologia social de administração de conflitos voltada para o tratamento de situações de violência que envolvem direta ou indiretamente somente relacionamentos intersubjetivos além disso ela é uma abordagem que integra um conjunto de estratégias que nós podemos chamar de campo do peace building campo da construção de paz então segundo Lisa Church também da East Menonite University a construção de paz ela é entendida como a coordenação estratégica de ações que buscam prevenir reduzir transformar e ajudar as pessoas a se recuperarem de todas as formas de violência ela visa o empoderamento dos indivíduos e grupos e de comunidades estimulando o desenvolvimento de resiliência a eventos traumáticos e fortalecendo relacionamentos em diferentes níveis Karl Staufer apresenta um conceito que embora não seja idêntico aproxima-se a esse conceito de Lisa definindo a construção de paz como a construção social de relacionamentos harmoniosos e também de estruturas sociais justas que servem para mitigar conflitos destrutivos e violências então dentro desse campo a justiça restaurativa ela possui um papel de proporcionar uma experiência de justiça inclusiva colaborativa participativa pautada na identificação de obrigações e no compartilhamento de responsabilidades tocantes ao tratamento de conflitos a prevenção ao enfrentamento de violências e a reparação de danos efetivamente causados partindo do pressuposto de que assim como não existe desenvolvimento sustentável sem paz também não existe paz sem justiça em uma abordagem expandida da justiça restaurativa qual é essa que nós sustentamos as preocupações com a justiça elas transcendem essas relações meramente intersubjetivas preocupações entre vítimas e ofensores ou entre partes no conflito que são muito importantes mas elas alcançam também preocupações com uma justiça social com uma justiça ambiental indo além do tratamento de traumas coletivos e históricos ou seja uma compreensão mais expandida da justiça restaurativa busca a transformação de padrões coletivos assentados em violências institucionais estruturais e culturais assim como em violências que possuem um enraizamento em eventos remotos da nossa história como a colonização a escravidão dos negros o genocídio o etnocídio a desterritorialização dos povos indígenas eventos que embora pretéritos eles continuam até hoje a produzir algum tipo de repercussão destrutiva gerando sequelas para as presentes e para as futuras gerações entendida da forma dessa forma mais abrangente como aqui tratado a justiça restaurativa apresenta um nítido papel nos processos de construção de paz necessários ao desenvolvimento segundo horizontes sustentáveis esse potencial para viabilizar experiências de justiça restaurativas marcadas pela inclusão pela participação de todos os sujeitos afetados e interessados pelo compartilhamento de experiências e a efetividade nas respostas a situações conflitivas que são endereçados aos programas restaurativos e a gente frisa que nem sempre integram programas restaurativos que nem sempre integram as estruturas do sistema de justiça estão muitas vezes em espaços comunitários então são mais próximos de pessoas e grupos usuários de seus serviços não é à toa que em alguns países exemplo do Canadá a justiça restaurativa é chamada de justiça de proximidade seja por se aproximar das pessoas por aproximar as pessoas ou por estar próxima as pessoas nós acreditamos que a justiça restaurativa apesar da sua tradição brasileira estar mais vinculada ao poder judiciário ela realizará mais esse potencial quanto mais for praticada através de programas comunitários que liderados por instituições do sistema de justiça possam se desenvolver no espaço da comunidade numa relação próxima com os organismos sociais que integram a comunidade essa característica da justiça restaurativa ela também é observada pois não essa característica desculpe uma interrupçãozinha no som então eu falo que essa característica da justiça restaurativa próxima da comunidade ela também é observada em outros cenários como é o caso do cenário canadense onde exemplarmente uma experiência se desenvolveu na década de 90 a partir de iniciativas do juiz Barry Sturt junto a grupos ameríndios do Canadá mais especificamente na corte territorial de Yukon que desenvolveu-se em razão de fricções interétnicas e interculturais relacionadas ao processo de colonização que provocavam a inconformidade dos povos nativos as primeiras nações da América do Norte que então reivindicavam adequações no modelo no modo no modelo de justiça como seus membros eram tratados perante o sistema burocrático legal introduzido pelo colonizador que distava tanto das tradições ancestrais por eles compartilhadas quem conhece a justiça restaurativa quem está na caminhada da justiça restaurativa conhece muito bem esse caso considerado caso zero da justiça restaurativa da corte de Yukon protagonizado pelo juiz Barry Stewart e essa relação estabelecida pelo juiz com os povos pré-colombianos que habitavam aquele território resultou na utilização de um procedimento judicial de resolução de conflitos chamado Psy-Making Circus uma abordagem inspirada em práticas indígenas de tratamento de conflitualidades e em respostas a atos danosos que posteriormente foi sistematizado por Keipranes e se disseminou por diversos países sendo a metodologia dos círculos a mais comum a mais utilizada no contexto brasileiro na atualidade claro que na região amazônica a justiça restaurativa não precisa não pode não deve se limitar apenas a atender essas demandas de justiça social e justiça ambiental ela também precisa lidar com problemáticas que são comuns a todas as outras localidades do Brasil como o aumento da criminalidade o recrudescimento das reações institucionais ao crime assim como as violências praticadas contra crianças e adolescentes contra mulheres contra a população LGBT contra afrodescendentes idosos pessoas com deficiência população de baixa renda entre tantos outros grupos vulneráveis e e e e essas experiências são destacadas no sentido de serem capitaneadas pelas instituições do sistema de justiça mas para concluir a minha fala eu creio que pelas características que são próximas são próprias da justiça restaurativa e através de programas comunitários ou mesmo programas institucionalizados liderados por instituições do sistema de justiça mas que se desenvolvam no espaço comunitário a justiça restaurativa ela tem um potencial a ser explorado ela pode ir além de uma tecnologia social de administração de conflitos intersubjetivos que envolvem danos ela nos parece lidar com as situações de conflito que nós observamos na Amazônia brasileira as quais muitas vezes não podem ser resumidas a determinados incidentes lesivos que ficam apenas na ponta do iceberg pois essas situações elas correntemente subjazem um longo histórico de violações e eventos traumáticos anteriores não raro de longa duração produzindo confrontos e animosidade que atravessam gerações causando danos e sequelas para um número extenso de atores sociais são exemplos disso os embates históricos e sempre atualizados por novos incidentes lesivos que afetam os grupos indígenas que afetam remanescentes de quilombos que afetam comunidades tradicionais povos da floresta que lutam cotidianamente para terem respeitadas suas culturas seu modo de viver de produzir sua identidade seu território em face de agentes do estado brasileiro do próprio estado e do avanço de uma fronteira econômica por meio de obras de infraestrutura como a construção de usinas hidrelétricas estradas estradas ferrovias portos bases militares parques industriais empreendimentos de mineração extração de madeira pecuária extensiva monocultura pesca comercial especulação imobiliária e até mesmo turismo sobre bases insustentáveis eu sei que essa fala parece uma provocação para alguns mas como um indivíduo que reside nessa região e que enxerga esse cenário e que a partir da justiça restaurativa recebeu demandas nesse campo de atuação que nos colocaram de fronte a toda essa problemática eu não poderia deixar de trazer aqui essas reflexões que creio que são muito oportunas e atualizadas para o momento em que nós estamos vivendo e por isso disse que me senti eco nas palavras do Ivo Arsens que com certeza a partir da palestra dele de hoje tem mais luzes para a atuação nesse cenário então é muito importante que nós possamos refletir sobre as chances reais de modelos restaurativos de justiça contribuírem meu som foi desligado estão ouvindo? pode encerrar Rosineide ok perfeito perfeito então eram essas as contribuições que eu gostaria de fazer a esse painel o tempo não me permite a descrição de casos mas se a organização me permite eu gostaria apenas de ilustrar um pouco essas palavras com alguns registros fotográficos de aplicações de práticas restaurativas em comunidades na Amazônia porque como se diz uma imagem diz muito mais que mil palavras então são apenas quatro registros fotográficos que mostram práticas restaurativas em comunidades da Amazônia em que toda essa problemática e esse cenário foi apresentado aqui nós temos um pré-círculo feito no local de conflito em janeiro de 2018 no caso passagem do gado o círculo na comunidade Murumuru tuba nesse mesmo caso passagem do gado nós temos aqui um círculo no caso acordo do açaí que envolveu comunidades indígenas e quilombolas realizado na comunidade Murumuru também em 2018 aqui nós temos um retrato da formação de facilitadores comunitários de círculos de construção de paz em Santarém em 2018 e aqui por fim nós temos a capa do protocolo da Câmara de Tratamento de Conflitos da Promotoria de Justiça Agrária da segunda região um espaço que utiliza metodologias restaurativas para o tratamento adequado de conflitos agrários e fundiários na região cujo fluxo foi totalmente construído com a participação com a inclusão desses atores diretamente envolvidos e aqui a página inicial do atual programa de justiça restaurativa a ser desenvolvido em 2020 2021 no Judiciário paraense construindo paz e bem viver bem viver no sentido de uma relação harmoniosa não só entre os indivíduos mas humanos mas entre os indivíduos humanos e a natureza eram essas as contribuições que eu queria dar muito obrigada mais uma vez a organização do evento parabéns Osman gostaria de estar à tarde com todos para participar do debate me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional muito obrigada muito obrigada doutora Josineide pela brilhante exposição pela pesquisa muito elogiada nosso chat aqui ficou o tempo todo muitas pessoas pediram se fosse possível a senhora disponibilizar essa apresentação de slides acho que tem como compartilhar ela por meio do chat ou então se quiser mandar para a gente a gente compartilha depois com o pessoal pelos e-mails eu sei que nós já avançamos um pouco no tempo devido a outras questões no início do evento mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para a senhora que para a gente é bem importante como a senhora enxerga a justiça restaurativa no âmbito da justiça federal quando é o estado que está em um dos polos passivos e outra pergunta que é uma curiosidade minha é em relação à aplicação das constelações na justiça restaurativa se você já tem alguma experiência nesse sentido e se pode compartilhar conosco Ok são duas são duas perguntas muito importantes que podem trazer esclarecimentos eu confesso que há um movimento de expansão da justiça restaurativa por todas as unidades judicionais do nosso país e esse movimento tem a adesão tem o apoio do CNJ eu tenho uma grata felicidade em integrar um comitê gestor com juízes com representatividade em todo o Brasil que não só conhecem são conhecedores da justiça restaurativa como vivenciam práticas restaurativas nos mais diversos âmbitos de atuação então mais recentemente a justiça federal ela agregou-se ela aderiu a esse movimento e tem introduzido também em seus âmbitos de atuação práticas e essencialmente o paradigma da justiça restaurativa eu fiquei também assim como os demais participantes do fórum eu fiquei muito encantada com as palavras do doutor Osmani no sentido daquilo que da descoberta que foi a justiça restaurativa para ele enquanto perspectiva de repensar a sua atuação profissional seu papel como juiz e isso também veio na fala do Rodrigo Dias e vem é recorrente na fala de nós juízes em qualquer âmbito de atuação que nós estejamos então se a gente considera a justiça restaurativa para além dessa perspectiva de uma metodologia de resolução de conflitos a gente expande esse campo de aplicação para entendê-la como um paradigma mesmo que é aplicável em toda e qualquer área da justiça claro não como uma panaceia mas como algo possível como algo que convive com a justiça tradicional e quando o doutor Osmani me fez o convite foi pela primeira vez para participar desse evento foi a primeira vez que eu ouvi falar dos relatos das experiências com vítimas subrogadas em casos de crimes que não tem uma vítima definida em casos que a lei coloca o Estado como vítima e aí o próprio doutor Osmani tem a resposta para a sua pergunta que nesses casos em que na lei o Estado figura como lesado nós temos não o Estado enquanto instituição formal burocrática nós temos como lesados uma coletividade nós temos subjacente a essa visão de que o Estado foi lesado pessoas e grupos como disse interétnicos e uma série de violências estruturais e interculturais que precisam ser tratadas e isso traz um campo de possibilidade para a aplicação da justiça restaurativa na área federal imenso e que é um desafio aos nossos colegas juízes federais que têm sido abraçados e a gente vê isso também com o doutor com as experiências do doutor Osmani embora em relação à segunda pergunta rapidamente embora tenha sido divulgada no folder do convite para o evento a minha formação em constelações familiares eu confesso que a justiça restaurativa ela não adota o movimento da justiça restaurativa no Brasil a voz oficial da justiça restaurativa no Brasil não adota as constelações familiares como uma das metodologias de justiça restaurativa embora aqueles que conheçam as constelações familiares sabem da sua possibilidade de algumas abordagens em constelações trazerem restauração trazerem a cura de danos trazerem o acertar das coisas então não é algo que tem sido enfatizado dentro dos nossos programas de justiça restaurativa do Pará eu tive a grata satisfação de também ter a formação como consteladora hoje eu atuo atuei 10 anos numa vara de infância e juventude e isso foi muito útil para eu atuar como juíza da infância e juventude hoje eu sou juíza auxiliar da capital e estou designada para varas de família então a visão da constelação me ajuda muito também nesse campo de atuação judiciária mas não necessariamente é algo que tenho ligado relacionado aos programas de justiça restaurativa aos quais tenho coordenado tenho desenvolvido Tá bom doutora muito obrigada eu gostaria só se possível se a senhora puder falar o seu e-mail muita gente pedindo aqui o seu contato parece que foi disponibilizado mas foi um pouco rápido o pessoal não conseguiu ok eu posso rapidamente disponibilizar a tela novamente pode sim ok podia escrever no chat talvez sim ah também perfeito josineide pamplona josineide.pamplona já faço uma correção josineide.pamplona arroba tjpa.juiz.br e o o outro e-mail é josineide.pamplona arroba gmail.com.br disponibilizo no chat muito obrigada tá bom muito obrigada doutora Josineide bom eu gostaria de agradecer a todos que estão com a gente aqui até esse momento nós vamos encerrar então agora a programação da manhã e retornamos às 14 horas tudo bem? obrigado bom almoço pra todos e até o período da tarde e até o próximo e até o próximo e até o próximo oi Paulo seu áudio tá aberto e continua gravando também tá bom tá bom e até o próximo tchau